Música Convido a senhora Roberta Calabria, de Relações Institucionais da Associação de Doulas do Rio de Janeiro. A senhora Natália Damasio, do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. O senhor Antônio Rodrigues Braganeto, da Área Técnica de Saúde da Mulher da Superintendência de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Saúde do Estado. Convido a senhora Marcele Sveiter, da Associação Brasileira de Enfermeiras Obstétricas. Bom, primeiro quero agradecer a presença de vocês e o fato de vocês receberem o nosso convite e aceitarem estar aqui conosco hoje. Esse tema da violência obstétrica é um tema que a gente tem se preocupado há muito tempo, em especial no primeiro momento em que nós ocupamos um mandato aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tivemos casos absurdos em 2019, já no primeiro mês de 2019, que foi a morte de bebês no Hospital da Mulher de Cabo Frio. A partir dali, a gente já observou a importância desse tema e a possibilidade de fazermos também ações concretas que coibam a violência obstétrica e que garantam para essa mulher uma possibilidade de ser acolhida e ser tratada de maneira concreta. Então, a gente sabe que a violência obstétrica ocorre antes, durante ou depois da gestação e, nesse sentido, é fundamental que a gente possa pensar em políticas públicas que garantam a essa mulher a integridade dos seus direitos reprodutivos. Então, nesse sentido, dizer que os abusos, os maus tratos, a negligência e o desrespeito durante toda a gravidez e o parto equivalem às violações de direitos humanos fundamentais das mulheres e pessoas distantes, como define as normas internacionais. Esse conjunto de ações que desrespeitam, agridem e negligenciam os direitos reprodutivos, denomina-se violência obstétrica. Não é à toa a gente falar dessa denominação, porque no último governo, o Ministério da Saúde, sobre a lógica negacionista, negacionista, tentou inviabilizar esse termo como um termo real, que dá nomes ao que, de fato, pode acontecer com mulheres. No âmbito do direito, a gente sabe que aquilo que não se nomeia não existe. E violência obstétrica existe. Tem muitas, tem muita, já existe muita literatura sobre o tema. Então, de fato, a gente precisa que se conceitue de maneira concreta e que possamos trazer uma efetividade também com relação ao diagnóstico dessas violências. Então, muitas vezes são métodos de apropriação do corpo e dos direitos reprodutivos da mulher por profissionais de saúde, através de relações desumanizadas, abusos de medicalização e da patologização de processos que são naturais, resultam na perda da autonomia e o poder de decisão da pessoa gestante. A Organização Mundial da Saúde aponta que violências e negligências no parto e pós-parto resultam na perda de confiança na assistência, acarretando em graves consequências a saúde materna e neonatal. Todas as pessoas gestantes têm o direito ao mais alto padrão de saúde atingível, incluindo a assistência digna e respeitosa na gestação, parto e puerpério. Há ainda pessoas que possuem um perfil aos quais procedimentos médicos podem ser dispensados. Mulheres negras, pretas e pardas recebem menos anestesia durante o parto. E muitas vezes o argumento é também, a partir da lógica machista e racista, que vai entender a mulher preta como mulheres mais fortes do que mulheres brancas. Então, isso é absurdo e isso ainda acontece hoje em dia, mulheres pretas recebendo menos anestesia. Cerca de 10% menos, e isso acontece em cerca de 10% a menos que as mulheres brancas. Ou seja, há dados que revelam essa priorização também numa lógica desumana de tratamento a essa mulher. Ao mesmo tempo, estão mais sujeitas à manobra de Christeller e também àquela que realiza pressão desnecessária e dolorosa na barriga da gestante. É o que chamamos de racismo obstétrico. Então, colocar uma lupa sobre a questão racial nesse sentido é fundamental. Então, vivemos neste momento que, obviamente, um avanço no que tange às políticas de saúde para a mulher. A gente tem a recriação do Ministério das Mulheres. A gente tem aí a ministra da Saúde, Nisa Trindade, muito comprometida com a saúde da mulher. Inclusive, revogou portarias que promoveram retrocessos nos cuidados da saúde reprodutiva e sexual das mulheres. E sugeriram ações e manobras que são consideradas violência obstétrica com alterações na caderneta da gestante. A Rede Segonha, programa reconhecido internacionalmente por garantir atendimento de qualidade, seguro e humanizado para todas as mulheres no SUS, foi novamente instituída. E a Rede Segonha não é qualquer coisa também que tange ao cuidado a essas gestantes, as pessoas gestantes. Eu estive em Brasília na última quarta-feira, deputada Zaidan e nós, e eu pude acompanhar uma audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Federal. E a Nisa era exatamente a convidada naquele momento para esplanar as políticas relacionadas às mulheres e entre outros debates. Então, foi importante também a Nisa reafirmar esse compromisso do Ministério da Saúde. Então, a gente está vendo agora a possibilidade, inclusive, até gostaria de saber se a nossa representante do Ministério da Saúde conseguiu entrar no link. Depois me confirma isso, por favor. Então, prevenir a violência obstétrica deve ser uma política de saúde, pois tem um papel fundamental para a redução dos indicadores de mortalidade materna, bem como reduz os indicadores de mortalidade neonatal e perinatal. Então, eu comecei aqui falando que em 2019 fizemos uma CPI sobre o Hospital da Mulher de Cabo Frio. À época, investigávamos 17 óbitos de recém-nascidos no Hospital da Mulher e as mortes ocorreram entre janeiro e abril de 2019. Desde então, elaboramos projetos de lei e formamos um grupo de trabalho interinstitucional para discutir política de prevenção à violência obstétrica. Esse grupo de trabalho funciona hoje na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, por força de lei desta CPI, e participam ali o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Sociedade Civil e também, enfim, Sociedade Civil, que também se encontra nessa mesa. Então, foi um salto importante no que tange ao trabalho da própria Assembleia Legislativa. Por isso, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher convida que não só essas autoridades públicas e organizações da sociedade civil, para discutirmos o tema e enfrentarmos as violências que nossas mulheres ou pessoas gestantes venham a ter, em especial diante de situações que levam à dor também de perda dos seus filhos. Então, é toda uma engrenagem que precisa funcionar para que essas mulheres sejam bem acolhidas. Então, eu passo agora a palavra para a vereadora do município do Rio de Janeiro, Thaís Ferreira. Thaís Ferreira é grande parceira do nosso GT Permanente de Combate à Prevenção. Desculpe, Thaís, Zaidan pediu aqui a fala e depois Zaidan, que é vice-presidenta da Comissão de Defesa da Mulher, vai fazer o uso da fala. A gente pede cinco minutos, Zaidan. Obrigada. Eu quero saudar aqui, pedir a permissão da nossa vereadora, representa o nosso Legislativo do Rio de Janeiro. Quero agradecer muito sua presença, Thaís. Em nome da nossa vereadora, eu quero saudar todos lá na mesa, inclusive o nosso representante aqui da Secretaria de Saúde. Como vice-presidente, é muito importante, a partir dessa nova legislatura nossa aqui na casa, ter a Renata Souza presidindo a Comissão de Mulheres. Eu, como vice-presidente, tenho dado todo o apoio necessário à comissão, sempre fui membro dessa comissão, e a CPI, da qual a nossa deputada se referiu na antiga legislatura, foi fundamental, a partir daquele caso grave, trágico de Cabo Frio, para trazer luz a várias outras situações nos hospitais do Estado do Rio. A gente tem hospitais federais e hospitais estaduais e alguns municipais. E hoje, e aí eu quero chamar a atenção, secretário, quero muito ouvi-lo, para saber que ações o governo do Estado tem tomado para que a gente controle isso, porque após a CPI da deputada, que a deputada Renata presidiu, nós fizemos algumas audiências com o secretário de Saúde. E eu me lembro bem que havia uma prioridade de ações já serem iniciadas, na época, no município de São Gonçalo, exatamente para que a gente possa controlar e formar, principalmente, os profissionais de saída. E dali, de São Gonçalo, iria se expandir para outras regiões. A gente tem a Baixada, a gente tem o interior, onde a gente não tem dado nenhum. Temos ali Itaboraí, o meu próprio município, que é Maricá, que tem uma realidade de saúde diferenciada, porque há um investimento muito grande na área de saúde. Eu acabei sendo notificada por alguns casos de violência obstétrica. E eu quero chamar a atenção, Renata, que isso perpassa, inclusive, os números. Nós não temos estatística disso hoje. Nós colocamos muito essa questão da estatística para a Secretaria de Saúde, de forma mais concisa. Acho que nessa estatística tem que entrar essa discriminação racial, que é fortíssima. A mulher preta é considerada não só a mais forte, mas é a mais pobre na nossa sociedade. E há um entendimento, uma coisa cultural que a gente tem que combater o tempo todo, é de achar que a dor e que o sofrimento que muitas mulheres têm no momento do parto é frescura. A gente escuta isso muito. Ah, fresca, frescura, não aguenta ter um filho. Eu já fui mãe duas vezes, tive parto natural. E aí também, por trás disso, há todo o interesse, por alguns profissionais de saúde, e o interesse no movimento de se priorizar a cesariana, o parto é feito por cesariana. Eu me lembro bem, que eu sou da época, Renata, onde a gente tinha aqui um hospital, eu lembro, acho que é um hospital estadual, onde a gente tinha os partos feitos na água, os partos onde havia todo um atendimento à mãe. E eu lembro que vinham muitas mulheres da Baixada, nessa época eu fazia trabalho com mulheres na Baixada Fluminense. O hospital acabou, mas a gente não pode perder isso de meta, junto com a Associação das Nossas Doulas, ter um parto, trazer para a saúde pública o parto humanizado. É muito grave, porque, além da... Eu digo que o índice de mortalidade neonatal é alta, a violência obstétrica faz com que essa mulher acabe não fazendo a denúncia do que aconteceu depois, porque ela já foi penalizada ali, naquele momento que seria um momento de alegria, um momento até de dor, mas um momento em que ela vai dar à luz, ela depois tem que se envolver com o nascimento do bebê, e ela acaba desistindo de fazer a denúncia. Então, essa estatística também é prejudicada por isso. A gente faz um movimento para que a gente motive essas mulheres a fazerem a denúncia, mas a gente precisa qualificar o atendimento, qualificar os profissionais, desde os médicos, a técnica de enfermagem, a recepcionista, que às vezes atende aquela mulher e acha que ela está com frescura, deixa ela ali esperando, sentindo dores. Então, o trabalho nosso aqui é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. A Renata teve essa CPI, a gente tem aqui um grupo de trabalho, mas eu quero muito ouvir o que a Câmara Municipal do Rio pode ajudar. Nós temos outras vereadoras, eu acho que as mulheres que estão no legislativo dos municípios do nosso estado podem ter uma participação muito grande nisso, viu, Renata? Acho que a gente pode envolver as câmaras municipais, que fiscalizam os municípios, como é que está esse atendimento, e a gente criar um movimento, com todo o apoio da LERJ, para que a gente tenha essa estatística de fato, e que ações vão ser feitas para a qualificação desses profissionais, para que isso não aconteça, e os projetos de... Eu digo que seria a humanização da obstetrícia no estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Muito obrigada, deputada Zaidan. Opa, está funcionando? Muito obrigada, deputada Zaidan, por ser sempre parceira no debate aqui sobre a saúde das nossas mulheres. A gente tem visto o quanto que tem, cada vez mais, se vulnerabilizado à vida das nossas mulheres, e contar com a sua disposição de trabalho aqui na nossa comissão é sempre muito importante. Então, muito obrigada pela sua fala. E eu já vou pedir licença à mesa, porque agora conseguimos ali o link, com a senhora Mônica e a Sanan Reis, que é coordenadora de atenção à saúde da mulher do Ministério da Saúde. Então, eu pediria para que Mônica pudesse nos dar um panorama do que o Ministério da Saúde tem pensado para o enfrentamento e o combate à violência obstétrica. Então, Mônica, por favor, a senhora tem cinco minutos. Caiu de novo? Ai, gente. Caiu. Bom, então passaremos à fala a vereadora Thaís Ferreira, que é grande parceira do nosso GT Permanente de Combate e Prevenção Obstétrica no âmbito da violência obstétrica, no âmbito da ALERJ, e também lançou recentemente uma cartilha de fundamental relevância com relação a um pequeno manual de antirracismo obstétrico no âmbito do município do Rio de Janeiro. Então, vereadora Thaís, muito obrigada pela sua presença. A senhora dispõe de cinco minutos. Muito obrigada. Será aqui? Acho que foi. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou a Thaís Ferreira, sou uma mulher negra, de cabelos crespos e soltos no dia de hoje, vista um casaco roxo e um vestido rosado, e estou com as guias da minha mãe Oxum e do meu pai Oxalá. Esse tema da violência obstétrica a gente tem encarado com muita seriedade e profundidade, a partir do nosso lugar ocupado hoje na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas na minha trajetória de ativista pelos direitos, todos os direitos das mulheres, não começa apenas enquanto vereadora. Eu sempre gosto de pontuar, porque é muito importante que a gente saiba de onde vêm as nossas lutas, para que não precisemos ficar sempre justificando um trabalho que já fazíamos, sobretudo quando somos mulheres negras, que sempre, desde sempre, tivemos que lutar pelas nossas vidas e pelas vidas das nossas comunidades. Então, vêm de uma família de mulheres. Infelizmente, todas as mulheres da minha família passaram por algum tipo de violência, seja ela sexual ou reprodutiva. Não é uma história bacana da gente contar, mas evidencia como as mulheres negras, pobres e periféricas da cidade, do estilo do Rio de Janeiro e do nosso estado também, estão localizadas nesse universo da saúde da mulher. Infelizmente, não tem nenhum desfecho que tenha sido absolutamente favorável, incluindo o meu desfecho, já que estou hoje na minha quarta gestação. E entendo que muito do que a gente relaciona e posiciona hoje aqui como estatística não deve ser só colocado nesse lugar quando a nossa busca é por uma humanização. Humanização que nos foi retirada. E é sempre bom a gente fazer esse reforço. A gente, enquanto Mãe Data, que é a minha atuação parlamentar, que já se coloca trazendo as mulheres mães para a centralidade, tem desenvolvido, desde o ano de 2021, um grupo de trabalho que começa como um grupo de trabalho de mães. E, quando a gente olha para o universo das mães, que constroem política com a gente, a gente percebe que todas passaram por uma situação de violência obstétrica, seja assistindo outras mulheres, porque muitas são doulas, ou por experiência própria. E a gente tem desenvolvido um aprofundamento nessa questão. E hoje o nosso GT gira especificamente no tema do racismo obstétrico. De lá para cá, a gente tem se esforçado, e esse esforço é um esforço que tem que ser combinado, Zeidão. Acho que, quando você fala de outras vereadoras, quando a gente fala de outros parlamentares, mesmo que não sejam mulheres, de serem envolvidos, a gente precisa realmente ter alguma garantia de suporte sobre isso. Porque, quando a gente aponta a necessidade de participação e amplia esse tema para a gravidade que ele tem, como o Renata fez aqui através de uma CPI, como a gente faz lá através de diversos documentos de denúncia, a gente ainda vê que muitas pessoas se esquivam da responsabilidade por não entenderem o quão prioritária é essa agenda do nascimento, é essa agenda da saúde sexual reprodutiva das mulheres. Essa é uma agenda que pode, de fato, regenerar a sociedade, porque é a partir daí que chegam novas pessoas ao mundo, mas que é muito negligenciada, invisibilizada e menorizada através da falta de investimento público. Nosso primeiro ano de mandato, a gente já identificou, não víamos de um esvaziamento político desde o governo federal, por conta dos últimos anos de governo que tivemos. A gente já havia identificado as gravidades de mudanças que viriam, não só as portarias que eram absolutamente condenáveis e que muito agradecemos muito por terem sido revogadas, mas outras manobras também, o próprio esvaziamento da saúde no âmbito do município, e nos posicionamos fazendo um reforço no programa da Seguinha Carioca. Conseguimos investimento para o Seguinha Carioca, que ainda não é suficiente, mas justamente relacionado ao combate da violência obstétrica, já que a gente entende que esse é um programa que funciona, que acolhe, e é um programa que minimamente, a gente diz minimamente porque falta formação continuada, falta ainda mais investimento, leva informação para as mulheres no período crucial da sua gestação, onde, por vezes, o pré-natal já foi até perdido, porque foi atravessado por violências. E, fazendo esse investimento, a gente verificou que a aplicação dele não era o suficiente, porque, de 51 vereadores, uma vereadora dizendo que a gente tem que ter mais um milhão de reais no Seguinha Carioca é muito incipiente, perto da realidade que a gente tem no Rio de Janeiro. Continuamos recebendo muitas denúncias, todas elas nós trabalhamos, e o nosso GT, esse ano, se debruçou em entregar um produto que a gente soubesse que seria significativo para a população. Apesar de não haver investimento, apesar de não haver nenhum apoio da Câmara Municipal nesse sentido, a gente sabe das deficiências, da estruturação dos nossos gabinetes, então, a gente não tem uma verba de gabinete para fazer o material girar, mas o nosso GT, impulsionado por mulheres, formado quase que 100% por mulheres negras, todas elas estão aqui, nessa fotinho com a gente. Essas mulheres, foram 11 mulheres que trabalharam, incluindo a nossa assessoria, formularam esse pequeno manual de antirracismo obstétrico, porque, em todas as visitas que fizemos às 11 maternidades da cidade do Rio de Janeiro, conversando com agentes comunitários de saúde, conversando com mulheres em suas experiências, em seu gabinete de rua, a gente verificava que essa sobreposição de desigualdade, a gente sabe que não é só sobre ser mulher, é sobre ser pessoa negra também, é sobre o território que você ocupa, é sobre onde você tem acesso primário, a atenção primária de saúde, a sua clínica da família, e depois onde a maternidade que você vai parir, são essas pessoas, as negras e pobres, que estão morrendo no momento da assistência obstétrica, ou que estão nessa deficiência de informação, e a gente sabe que não dá só para se lamentar. Então, esse manual foi uma iniciativa nossa de entregar para a população informação segura, para que a gente saiba o que acontece, então, viemos debatendo, sabemos o que é violência obstétrica, muitas ainda não sabem, e ainda relacionam situações de violência como relações que salvaram as suas vidas. Na semana passada, estivemos no Acari, numa roda de gestantes, onde uma mulher, eu agradeço muito aquela médica, porque, se não tivesse sido aquela médica que tivesse falado para eu ficar quieta, para eu ficar calada, eu não seria atendida. Ela estava agradecendo por uma violência que ela sofreu, então, a gente ainda tem um trabalho pedagógico, educação e saúde muito grande para ser feito, e a gente acha que essa é apenas uma contribuição, estamos vindo aqui pedir parceria mesmo, então, todas as pessoas que estiverem aqui, que estiverem interessadas em receber esse material, em fazer com que ele chegue para mais pessoas, ele está disponível, ele é aberto também, está online, a gente descobre sempre que o nosso povo precisa de material concreto, é para circular, é para estar nas casas, muitas pessoas não têm acesso ao WhatsApp, ao Instagram, então, é necessário imprimir e ter uma linguagem acessível para que as pessoas se sintam incluídas, de fato, porque, ainda na semana passada, numa clínica da família, conversando com agentes comunitários de saúde, porta de entrada, a gente sabe que são elas que estão dia a dia ao lado da população, muitas não sabiam nem que elas mesmas haviam sofrido violência obstétrica. Ao identificar a violência somada ao racismo, elas se motivaram para continuar, mas como continuam? E tem um outro ponto, para finalizar a minha fala, que eu acho extremamente importante, que é o ponto de tudo bem, conseguimos chegar em um lugar onde mais mulheres sabem o que acontece, mais mulheres entendem que é preciso denunciar, mas o que acontece com essas denúncias? Os canais ainda são insuficientes e incipientes também, as tratativas não acontecem, eu estou na minha quarta gestação, até a terceira, sofri violência obstétrica, racismo obstétrico, negligência médica, denunciei, porém o desfecho da minha denúncia não foi favorável e nem sequer chegou a ser efetivado algum tipo de justiça. Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa debater cada vez mais profundamente, entender quais iniciativas estão sendo tomadas a partir do governo federal sobre isso, como a gente pode somar esforço com a sociedade civil e com outros âmbitos legislativos para que a gente possa fazer uma cobrança mais do que necessária ao governo executivo e que a gente possa ver as ações de fato instituídas através de políticas públicas que tenham investimento, por favor, a gente precisa desse investimento, e mais do que investimento, retorno de dignidade para a vida das mulheres, das famílias, comunidades e crianças. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Thaís Ferreira. É superimportante todas as iniciativas tomadas também no âmbito da cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe da dimensão metropolitana que tem a cidade do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, é fundamental estarmos engajadas na luta pela melhor condição para as nossas mulheres que muitas vezes são ignoradas na sua própria existência. Porque é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma questão existencial quando falamos da violência obstétrica. Bom, eu quero agradecer a presença do deputado Tand Vieira, que esteve presente e saiu, acho que a assessoria dele se manteve aqui, afirmar que o Zenóbio, da assessoria da deputada Índia, também está aqui presente. Quero agradecer a sua presença. A Denise, da assessoria do deputado Luiz Paulo, também está presente. A Daniela Barbosa, que é do projeto Reais Mães de Petrópolis, que também é da assessoria do deputado Yuri, também está presente. Muito obrigada. Ana Beatriz Quiroga, do Codim de Niterói, também está presente. A Rosane Coutinho, da assessoria da deputada estadual Tia Ju, que também já justificou a sua ausência, assim como a deputada Índia, também justificou a sua ausência de hoje, mas também tem representatividade aqui, junto com a Rosane, com a deputada Tia Ju. A Ju Aliele, que é do coletivo Margaridas de São João de Meriti. Muito obrigada, Ju, pela sua presença. A Daniela Freitas, do mandato do deputado Yuri, que também é do Reage Mães de Petrópolis. Muito obrigada pela sua presença. Bom, convidar agora a fazer o uso da fala, porque precisa também, está com o horário apertado, o senhor... Deixa eu pegar aqui para eu não cometer nenhum... O senhor doutor Antônio Rodrigues Braga Neto, da área técnica de saúde da mulher da Superintendência de Atenção Primária, a saúde da Secretaria de Estado. E, doutor Antônio, superimportante dizer que nós contamos muito com o trabalho da área técnica da saúde da mulher da Superintendência. na época, a senhora Leila Desse fazia parte, e nós tivemos um trabalho muito concreto com relação aos encaminhamentos dados a partir da CPI da violência obstétrica, inclusive a criação de grupos de formação permanente, da formação permanente nos hospitais, para que essas pessoas que atendem essas mulheres pudessem ter ali um trabalho mais qualificado. Então, foi um trabalho importante que a gente espera que a gente possa prosseguir, doutor Antônio, porque eu pude verificar, depois de toda essa situação no Hospital da Mulher de Cabo Frio, que muitas mulheres se sentiram muito acolhidas após esse programa de formação dado ali. Uma das situações que eu achei interessante foi que uma das mulheres que teve filho antes, e estava com medo, teve filho antes na maternidade, enfim, no Hospital da Mulher de Cabo Frio, ela sofreu uma situação extrema de violência obstétrica, o bebê nasceu, mas, depois disso tudo, ela ainda ficou com muito medo, e ainda mais diante das denúncias de 2019, mas ela teve um bebê no ano passado e mandou mensagem dizendo que ela recebeu massagem nas costas durante o parto. Isso foi de uma alegria muito grande. É óbvio que a gente não precisa que todas as mulheres recebam massagem nas costas na hora do parto, mas esse é um exemplo de que formação dá certo dentro dos hospitais, dentro das maternidades. Então, também gostaria de ouvir do doutor Antônio Rodrigues a disposição também desse trabalho. Então, muito obrigada pela sua presença. O senhor tem cinco minutos. Bom dia, deputada. Bom dia a todos. Queria saudar as pessoas que estão à mesa. Me sinto muito honrado de estar aqui e começo de trás para frente. A disposição é total da minha coordenação da área até de saúde da mulher, porque se há algo que tem sentido para essa gestão, é a pauta da saúde materno-infantil. Ainda que isso seja um reducionismo da pauta, porque as nossas mulheres, as pessoas com útero, não são apenas pessoas produtoras de gravidez, etc. Mas, eu, a despeito de pensar nas questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva, as questões da prevenção das doenças crônicas, transmissíveis e não transmissíveis, que ainda afetam a vida das nossas mulheres, como tuberculose, como câncer de colo de útero, como câncer de mama, o eixo norteador das mulheres e pessoas com útero quando estão grávidas é algo muito preocupante. E aí me preocupa, deputada, duas falas da senhora que eu queria pontuar, que são casos extremos e casos absurdos. E eu vou dizer para a senhora que nós vamos discutir casos extremos e casos absurdos, mas eu vou me recusar a fazer apenas a discussão de casos extremos e casos absurdos. Sabe por quê? Porque, para além disso, tem casos que não são extremos e que não são absurdos, mas que também representam comportamentos de violência. E a gente fica muito centrado naquilo que é o extremo e o absurdo. É óbvio, gente, que o extremo e o absurdo choca. E não tenho dúvida que ele tem que ter a nossa ação imediata. Mas eu estou dizendo para outras questões ligadas às singelezas do parto. Que pode não ser absurdo, escandaloso, extremo, mas que estão diretamente relacionados a um desfecho que é muito importante e que, por vezes, é esquecido. Porque, e com toda razão, é fundamental pensarmos no desfecho mais duro, e esse é o objeto da minha última fala, que é a morte materna. É o pior desfecho que a gente pode ter. Mas eu queria também trazer o desfecho da percepção da qualidade da assistência ao parto. Que é um desfecho leve. A que muitas vezes está assim, deputada, em receber a massagem na hora do parto. Ninguém vai morrer se não receber a massagem na hora do parto. Mas receber a massagem na hora do parto vai interferir na percepção, na sensação de qualidade da assistência que foi prestada. Então, esses desfechos leves ou leves-duros também são importantes. É claro que eu queria trazer aqui algum conjunto de reflexão muito breve para não descansar, mas que eu não poderia deixar de fazê-lo. E aqui dizer que eu represento nessa audiência pública o secretário estadual de saúde, que é o deputado Dr. Luizinho. Que a violência às pessoas no ciclo grávido, puerperal, ela começa, e eu queria muito pontuar isso, quando as pessoas vítimas de violência sexual não conseguem acesso ao aborto nos casos que estão previstos em lei. Então, eu queria trazer isso a um ponto importante. Hoje, nós temos no estado do Rio de Janeiro, deputado Zaidan, inúmeras cidades que encaminham as suas gestantes para outros municípios porque não fazem o aborto previsto em lei. Então, essa é uma violência porque revitimiza aquela pessoa porque ela tem que passar por um novo setor. Não é um procedimento de grande complexidade. Então, é fundamental que a gente consiga que todas as cidades que tenham maternidades, que elas possam acolher as suas munícipes e fazer o aborto previsto em lei. Então, esse é um ponto que nós vamos discutir como central na saúde das mulheres no estado. Um segundo ponto, ele fala sobre acesso ao diagnóstico precoce e ao início precoce da gravidez. Uma gravidez que é diagnosticada para além de 12 semanas, ela perde a oportunidade de um rastreio precoce para o risco obstétrico. Então, isso impõe àquela pessoa grávida maior risco no transcurso da gravidez e isso é uma violência na condição da gravidez. Então, entender por que não há acesso precoce. É porque o território não capta essa gestante? É porque a porta de entrada da saúde da família ou das clínicas da família não tem uma agenda que permite ela fazer um atendimento sem estar previamente agendada? Um outro ponto é um pré-natal de qualidade. Quando nós analisamos, gente, as pessoas que morrem da gravidez, parto por repério, uma parte importante delas tem ao menos seis ou mais consultas de pré-natal. O que aconteceu nessas consultas? Não é possível. Sem seis consultas, eu não consigo identificar o risco. Uma parte importante da assistência pré-natal hoje no Estado do Rio de Janeiro tem sido feita por profissionais não qualificados. Então, falar em qualificação da assistência é fundamental, em especial quando nós temos profissionais que não são qualificados para perceber o risco obstétrico ou, ao menos, para fazer um atendimento qualificado para essas pessoas. Um outro ponto importante, quando detectado o alto risco, tem dificuldades para referência para o pré-natal de alto risco. Nós tivemos uma reunião com Mônica. Mônica assumiu, tem algumas semanas, a coordenação da Aratela da Saúde da Mulher do governo federal. E tivemos, na semana passada, a primeira reunião com o governo federal para falar da questão da nova rede Cegonha. A nova rede Cegonha vai incorporar avanços que foram feitos na rede de atenção materno-infantil, dentre as quais o financiamento de pré-natal de alto risco. Porque é fundamental, a nossa vereadora já disse, ter financiamento. Porque para onde vão as gestantes que têm alto risco? Em que tempo isso acontece? Adianta ficar parado na fila do CER ou do CISREG para aguardar esse atendimento? Isso também é violência para essas pessoas. E aí chega no momento do parque. E aqui uma questão importante, o deputado Zaidan diz assim, mas eu quero saber dos desdobramentos. E é interessante a gente saber o seguinte, a quem cabe cobrar o que acontece por ocasião da assistência ao parto no estado do Rio de Janeiro? Isso no município também é interessante. Porque eu quero que vocês pensem comigo. A coordenação da saúde das mulheres, ela fica na superintendência de atenção primária à saúde. E o parto acontece aonde, gente? Na maternidade, que ficaria no conceito da alta complexidade. Só que a alta complexidade não trabalhava as maternidades que não são as maternidades da rede própria do Estado. A saúde da mulher efetivamente não trabalhava o que acontecia na maternidade porque era a alta complexidade. Então, uma novidade que eu trago para vocês. A nossa coordenação já chegou no acordo na Secretaria de Estado da Saúde de quem deve ser cobrado. Quem deve ser cobrado sou eu. Por que sou eu? Porque, Nata, mas é a atenção primária, você é da atenção primária. Eu sou da atenção primária há ao menos nove meses e todo o puerpério. Ela vai ficar no hospital três dias. Então, quem vai fazer essa discussão com o hospital sou eu. E aí, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Eu chamei essa responsabilidade porque, eu sou da atenção primária, não tem problema, eu discuto com a atenção hospitalar. Porque, do contrário, fica um jogo de empurro. Não é comigo, não é comigo, não é com ninguém. É com as mulheres. É com as mulheres que estão nos seus corpos sofrendo com isso. E aí, gente, no hospital, fazer a avaliação das práticas que não são mais práticas recomendadas, de clister, de cateterização, de ostocina de rotina, de episiotomia de rotina. Não são práticas que devem ser feitas mais. Não tem sentido isso acontecer. Um outro ponto importante. Esse auditório, eu vejo alguns homens. Parabéns aos homens que estão aqui. Sabe por quê, deputada? Porque quando o homem é proibido, o homem ou o acompanhante é proibido de estar na hora do par, também é uma violência contra essa parceria. E isso é uma lei federal, gente, na década de 90, que o Estado do Rio de Janeiro ainda não conseguiu implementar em todas as suas maternidades. Eu não quero saber. Não tem espaço, não é problema meu nem da gestante. Não tem condição, não é problema meu da gestante. Ou o gestor arruma essa maternidade, ou ele vai colocar esse acompanhante ali do jeito que for. Porque é uma legislação federal. Não tem mais cabimento a gente retroceder nesse aspecto. Nessa quarta-feira, nós teremos uma reunião na Fiocruz sobre um projeto importante que está acontecendo no Rio de Janeiro. Ele está sendo um dos pilotos, junto com Fortaleza, sobre anestesia obstétrica. É um ponto importante de entender por que nós não temos analgesia de parto com métodos farmacológicos para as nossas mulheres. Como se ainda valesse a sentença imemoriada, imemorial imposta por Deus, a Eva, no Éden, mulher, para irar com dor. Ainda temos isso? Importante a refletirmos. Estou quase terminando. Puerpério. Risco reprodutivo. Existem algumas mulheres que, se engravidarem de novo, morrerão. Então, essas mulheres, elas não poderão ir para a atenção primária para colocar o DIU, para receber a injeção, para ter a prescrição da... Ela já tem que sair da maternidade com um método contraceptivo. E que método contraceptivo tem que ser? De preferência, um método contraceptivo de longa duração. Por isso, eu aproveito para anunciar aqui, o Estado do Rio de Janeiro lançará, nas próximas semanas, o seu plano estadual para contracepção de método de longa duração com o implante de etonogestel. Para aquelas mulheres, gente, que se engravidar, elas têm uma chance grande de morrer. Eu queria, nesse momento, poder dizer que a gente vai ofertar para todo mundo. Ainda não dá, porque a custo-efetividade do método, ela é muito maior do que, por exemplo, um DIU. E ela tem a mesma efetividade. Mas, para algumas mulheres, aquelas sob risco de morrer, porque têm condições clínicas de maior gravidade, ou porque são adolescentes e que há um risco clínico maior, ou porque são moradoras de rua, privada de liberdade, usuários de droga, aquelas mulheres que ficam nas cracolândias das nossas periferias, são mulheres que, uma vez orientadas, e respeitando a sua autonomia, terão acesso, se assim o desejarem, a esse método contraceptivo. Por fim, trabalhar um conceito de literacia em saúde. Um conceito de que as pessoas graves, elas possam entender quais são os procedimentos que não estão mais indicados, e que isso pode se configurar uma violência aos seus corpos. E, acima de tudo, princípios de autonomia em saúde. Dizer, olha isso eu quero, olha isso eu não quero, olha isso daqui, você pode conversar comigo na hora para saber se eu quero ou se eu não quero. E aí, gente, o que eu queria trabalhar com vocês, da minha percepção, é para além do parto humanizado, vereadora, é um parto seguro e respeitoso. Seguro e respeitoso. Para evitar o pior desfecho, que é o desfecho de morte materna. E aí, não tem sentido falar, eu não quero discutir racismo em saúde, porque eu acho que essa é uma pauta ideológica. Quando você analisa quem são os corpos que morrem, são corpos pretos e partos. Então, é fundamental entender que há uma alteração de equidade dos cuidados que são oferecidos para as nossas pessoas com útero, em especial aquelas pretas, pobres e periféricas. Para terminar, ações. O deputado Zaidão falou assim, olha, eu quero saber as ações. E eu vou dizer três ações. Aproveitando para já saudar a minha amiga Mônica, do Ministério da Saúde, que semana passada nos falou, olha, nova rede Sebonha. Então, uma das ações é dizer a todas e todos aqui que nós vamos fortalecer o grupo condutor da rede Segoia no território. O que é isso, gente? Nós temos as regiões administrativas do Rio de Janeiro. Baixada Litorânea, Baília e Ilha Grande, Norte Fluminense, Noroeste, Metro 1, Metro 2, Sul e Serrana. Nós temos reuniões mensais com todas as coordenações de saúde da mulher e com todos os diretores da maternidade, porque entendemos que o eixo norteador são os grupos condutores. E aí nós vamos trabalhar os temas estratégicos. Segundo ponto, o estabelecimento de linhas de cuidado. Gente, alguns municípios, eles têm tantas fragilidades que não tem linha de cuidado. Não tem quais são os exames do primeiro trimestre, não tem quais são os cuidados que devem ser ofertados. Na maternidade, não tem a política das boas práticas, não tem os conceitos de segurança do paciente. Segurança. Eu não estou nem falando de qualidade, estou falando de segurança. De segurança. E com isso a gente vai ordenar, a minha expectativa é essa, esse fluxo de mudança por parte seguro e respeitoso. Registrar aqui que o Ministério Público está na nossa jugular e tem que estar mesmo. Eu quero que arrume isso, tem problema aqui. Parece que o gestor só funciona quando o Ministério Público está em cima. Então tem que estar em cima mesmo. O nosso legislativo tem que estar em cima mesmo. Todo mundo aqui é funcionário. Nós estamos recebendo dinheiro para trabalhar para a população. Então tem que estar em cima. Eu me coloco à disposição dessa casa e da audiência aqui presente para fazer discussões. Tem discussões, deputado. Vou dizer, não concordo com tudo do pequeno manual do antirracismo. Mas topo fazer discussão. Por quê? Porque o tema é mais importante do que uma vírgula. E aí, gente, tem inteligência para fazer as discussões. Se uma vírgula pode obstruir o diálogo, vamos pensar a vírgula. Porque eu quero discutir o tema. Eu quero evitar que as pessoas morram. E quero trabalhar em melhores desfechos. Contem comigo. Contem com essa coordenação da saúde das mulheres. E a luta é grande. Mas a luta começa agora. E mais importante do que o desfecho é saber quem vai estar ao lado dessa trincheira. E eu tenho certeza que está todo mundo nessa trincheira do mesmo lado. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Antônio. Super importante saber da disposição da Superintendência de Atenção Primária da Saúde à Mulher, em especial com relação aos abortos previstos em lei. Ou seja, abortos em caso de estupro, em caso de feto anencefalo, em caso de risco para essa mulher. É importante que a gente tenha esse olhar de cuidado da saúde pública com relação a essas mulheres. Houve um debate e a gente viu o que foi triste demais. Uma criança de 10 anos que engravidou, vítima de estupro. E houve toda uma situação de removê-la dessa ideia de fazer o aborto. Inclusive, nós tivemos o Ministério da Saúde e, junto à, já falida ainda bem, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, se empenhando pessoalmente para demover uma criança vítima de estupro de fazer o aborto. Ou seja, temos leis muito concretas, essas mulheres hoje, que têm a possibilidade ao aborto seguro, e é isso que a gente está falando, elas são criminalizadas. No próprio hospital, há uma desconfiança e um medo desses profissionais de fazerem o aborto em casos previstos em lei, por serem ali, muitas vezes, de uma denominação religiosa que eles mesmos se recusam a fazer. Então, esse é um tema central hoje com relação à saúde reprodutiva das nossas mulheres e das pessoas que têm útero. E aí, falar também, doutor Antônio, e aproveitar que a senhora Mônica já está ali presente, falar também dessa violência obstétrica nas cidades de interior. Se a gente fala do quanto que é a capital da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade metropolitana, mas que muitas vezes, até a violência obstétrica, nessas maternidades, nesses hospitais, são invisibilizadas, você imagina o que acontece no interior. A gente teve aqui situações de duas mortes maternas em São Fidelis, interior do Rio de Janeiro, onde essas mulheres, onde os familiares dessas mulheres nos procuraram para falar do nível de violência obstétrica que pode, sim, ter levado à mortalidade, à morte dessas mulheres. A gente também acompanhou em três rios casos muito significativos de mulheres que perderam os seus bebês. Então, nesse sentido, é fundamental ter um olhar também especial para os interiores, para as cidades de interiores que, muitas vezes, não têm a visibilidade que grandes capitais como o Rio de Janeiro têm. Então, nesse sentido, pensar junto à senhora, não só ao doutor Antônio, mas à senhora Mônica e à Sanan Reis, como o Ministério da Saúde está pensando também com relação a essas desigualdades territoriais, mas, enquanto coordenadora de atenção de saúde da mulher do Ministério da Saúde, quais são as ações que a gente pode esperar desse novo Ministério comprometido com a vida da nossa população, já que vimos que a nossa ministra, Nízia Trindade, tem se comprometido publicamente. Então, gostaria de saber quais são as ações. Senhora Mônica, e já agradeço de antemão a sua participação. A senhora tem cinco minutos para poder fazer uso da sua fala. Muito obrigada, muito obrigada, senhora Renata. Me ouvem? Sim. Eu tenho algum retorno com vocês, não deixo mais a premária. Agora eu estou vendo a Bona, se eu fosse preciso continuar vendo a mesa, eu agradeceria a Bona. Muito bom dia a todas, a senhora que estão muito bem, a senhora Mônica e a senhora, que sou como coordenadora, a senhora Mônica e a senhora Mônica e a senhora Mônica. coordenadora estadual de saúde e saúde, a senhora Mônica e a senhora Mônica. Bom, cumprimento pela plenária e a senhora Mônica. E para fazer algumas considerações preliminares, a respeito do tema, que para nós é tão caro, e falar desse lugar enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto mulher, enquanto coordenadora, representando essa instituição do Ministério da Saúde, que enche de esperança. Dizer, então, do cuidado integral, essa é a primeira importante informação, que este departamento, no Ministério da Saúde, é responsável pelo cuidado integral às pessoas no curso de vida, cuidado das crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos homens, da pessoa idosa. Então, aqui, não temos o conflito da especializada e da atenção primária. Este departamento está na Secretaria de Atenção Primária, que é capitaneada pelo doutor Nézio, e aqui estamos para cuidar da vida das pessoas no seu curso de vida. A nossa coordenação, então, é responsável pelo cuidado da saúde das mulheres, sobretudo, na pauta da garantia dos direitos e da garantia da saúde. Precisamos falar, para além da mortalidade materna, de que as mulheres precisam ter o direito de sobreviver, de viver esse sentido do ciclo gravídico-poerperal, as pessoas que têm útero, possam seguir no ciclo das suas vidas, se assim for as suas vontades, que estejam nesse momento, que é um momento de vida e não de doença, sobretudo, de morte. Então, eu chamo a atenção de todas e de todos, na questão dos direitos no ciclo da sua vida. A mulher tem os seus direitos desafiados e, sobretudo, retirados durante todo o seu ciclo de vida. Nós precisamos começar a falar, e essa conversa vem das necessidades reprodutivas satisfeitas das mulheres, aquelas que têm vontade de engravidar, que aquelas pessoas que têm útero e querem engravidar e, por algum motivo, não conseguem, precisam ter esse direito garantido, assim como aquelas que desejam não engravidar, precisam ter a sua necessidade contraceptiva satisfeita. Então, nessa perspectiva, falar dos métodos modernos, contraceptivos reversíveis e de longa duração para todas aquelas que tenham indicação ou desejo que possam fazer uso deles. Então, ampliar o acesso a métodos contraceptivos reversíveis e de longa duração é também garantir o cuidado integral dessas mulheres, garantir os seus direitos e, nesse sentido, evitar a morte no ciclo gravítico puerperal. Falar, então, de dois prismas, né? Do acesso ao pré-natal de qualidade, não é possível que as mulheres, que as pessoas com o outro, que as pessoas que gestam estejam no ciclo gravítico puerperal e tenham um número elevado de consultas e ainda padeçam de alguns males, porque essas consultas não dão conta da integralidade das suas necessidades. Então, é importante olhar para a qualidade do pré-natal, assim como falar do acesso ao aborto previsto em lei. Também não é possível que tenhamos meninas, crianças de 10, de 11, de 12, 13, 14 anos chegando aos nossos serviços de saúde com essa demanda, com essa necessidade e que nós não estejamos prontos para fazer frente a essa necessidade que é a garantia do aborto previsto em lei. Não podemos naturalizar isso, que essa pessoa que gesta nessa idade seja tratada como uma mãe e mãezinha e que nesse sentido não seja vista a pessoa que está para além dessa gestação. Também temos que falar do acesso seguro e respeitoso ao parque e nascimento no âmbito dos territórios. Nós precisamos ver que as mulheres e pessoas que gestam ainda peregrinam por um acesso respeitoso, ainda peregrinam em busca de segurança para parir e para ter o nascimento dos seus filhos. Nesse sentido, precisamos falar de um eixo super importante, que é o direito à informação. E aí eu discordo de algumas falas anteriores, no sentido de que o momento do parque é a hora para discutir isso. Nesse momento, a pessoa que está parindo não está totalmente disponível para aquela discussão e se tiver do direito dela, que isso chegue previamente, que essa discussão sobre os seus direitos, sobre as suas vontades manifestas no momento do parque aconteçam durante todo o pré-natal. A gente tem, enquanto rede, enquanto linha de cuidado, atenção sequenciada durante o pré-natal para que a gente possa fazer esse diálogo sobre os direitos e as vontades dessas pessoas para além do momento do parque e nascimento. E que, se elas possam ser apenas concretizadas nesse momento, considerando, então, a segurança dos procedimentos que vão ser oferecidos e da segurança de permitir que elas possam parir fora do risco que não seja acrescentado. E aí, já encaminhando a minha fala, lembrar que falar de mortalidade materna também nos obriga a falar de morbidade materna, aquelas mulheres que quase morrem, aquelas mulheres que já têm condições ameaçadoras da vida e que chegam mais vulnerabilizadas. E aí, os determinantes do óbito materno no Brasil, sobretudo, apontam que aquelas que estão mais vulnerabilizadas são aquelas que são pretas, que são pardas, que estão nos extremos de idade, as adolescentes, e as que estão para cima dos 35 anos, 39 anos de idade. E nós precisamos fazer essa discussão recortada. É lembrar que oferecer uma experiência positiva do momento do parque é um dever de todos, é um dever do Ministério da Saúde, enquanto indutor de políticas públicas, que possa promover a discussão da governança nos territórios. Lembrar que é também uma responsabilidade de estados e municípios para que façam essa discussão local. Vejo com muita esperança que o estado do Rio de Janeiro nunca deixou essa pauta, e essa pauta sempre fez parte das reivindicações sociais, se eu esteja presente na Câmara de Vereadores e na Câmara de Deputados do Estado, e ver também que a Secretaria do Estado reúne, então, se junta a essa discussão de forma mais ativa, e eu espero que essa discussão possa ser ampliada nos espaços públicos de discussão com a sociedade, com as pessoas, com a participação social, e, sobretudo, com os trabalhadores. Fico à disposição, tentando acompanhar naquilo que for possível, aqui à distância, agradecendo mais uma vez, em nome do Departamento e do Ministério da Saúde. Muito obrigada, senhora Mônica, pela sua disposição. E superimportante também que a gente possa encaminhar, ao final desta audiência, um pedido formal da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, para saber quais são as políticas hoje, tanto da Secretaria Estadual de Saúde, com relação ao combate à violência obstétrica, tanto da Secretaria Estadual, quanto também do Ministério da Saúde. Então, a gente vai encaminhar esse pedido formal para vocês, Mônica, e também, doutor Antônio, para que a gente possa ter em mãos os procedimentos hoje coordenados, tanto pelo Ministério quanto pela Secretaria. E é importante dizer também que nós acabamos não tratando aqui, daqui a pouco a gente vai tratar com o mecanismo de prevenção e combate à tortura, com relação à violência obstétrica no sistema prisional, doutora Mônica, justamente porque esse é um tema superimportante, e daqui a pouco a gente vai ouvir daqui. Então, se a senhora puder acompanhar, seria ótimo, para que a gente tivesse essas falas de maneira mais consistente. O doutor Antônio vai precisar se retirar, então, quero agradecer a presença do senhor e já solicitar a senhora Ana Paula de Souza Vieira, que possa tomar assento aqui na mesa, ou como preferir, se prefere usar o microfone aqui. A senhora Ana Paula de Souza Vieira é vítima de violência obstétrica no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Ela era gestante de alto risco e vivenciou diversas violências após internação na unidade. Ana Paula integra hoje o projeto Roda de Gestantes do Movimento de Mulheres de São Gonçalo, e a sua participação no projeto foi fundamental para ter uma orientação e acionar profissionais para intervir durante a sua internação, que identificaram as violências que estavam sendo cometidas. Então, ouvir a fala de Ana Paula também é central. Então, por favor, Ana Paula, a senhora tem cinco minutos. A deputada Zaidan também vai precisar se retirar. Então, eu já vou pedir aqui, para fazer o uso, para estar na mesa conosco, a senhora Flávia Nascimento, que é da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher. Por favor, doutora Flávia, pode se colocar aqui à mesa. Muito obrigada, deputada Zaidan. Muito obrigada, doutor Antônio. Por favor. Por favor, muito obrigada pela sensibilidade, doutor Antônio, para poder ouvir aqui o depoimento da Ana Paula de Souza Vieira. Muito obrigada, senhora Ana Paula. Já nos solidarizamos com a dor que a senhora sentiu e sente, porque essas dores são dores na alma, mas eu não tenho dúvida de que uma audiência pública como essa também precisa de um relato como o seu. Então, muito obrigada pela coragem, pela disposição de contribuir conosco nesta audiência pública. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula. Estou um pouco nervosa, mas estou exagerada de estar participando aqui hoje dessa mesa e falar um pouco do que aconteceu comigo no Hospital Azevedo Lima. Eu sofri violência bistética e também sofri negligência médica pós meu parto. Eu dei entrada no hospital, numa sexta-feira, com 7 centímetros de dilatação. O médico sinalizou que eu precisava fazer uma ultrassonografia, porque ele não sentia a cabeça da minha filha. E, nesse dia, o atendimento da ultrassonografia, que é um hospital de referência, tinha acabado 2 horas da tarde. E eu passei lá a sexta-feira toda, sábado, o dia todo brigando, pedindo meu exame. Como eu faço parte da roda de gestantes e puérperas, que é uma roda de conversa, que, ao meu ver, teria que ser algo que teria que ser junto com o pré-natal também, porque traz muita informação. E eu agradeço a Deus de ter feito parte dessa roda, porque foi essas informações que eu adquiri na roda, de gestantes e puérperas, que me ajudaram. Eu comecei a ficar cobrando a minha outra. E, no sábado à noite, depois das seis, depois de eu encher o saco deles lá, porque entrava um, entrava outro, eu cobrava, eu pedia. Algo que era para ter sido feito, né, desde o dia que eu dei entrada, e foi feito. No mesmo dia, minha bolsa terminou de estourar, né, porque eu já estava perdendo o líquido. Já tinha tomado as vacinas que tinha que tomar para poder... Porque minha filha nasceu de 31 semanas. E o médico sinalizou que era para fazer minha cirurgia pela madrugada. Colocaram outro paciente e não fizeram a minha cirurgia. No domingo, dia 13, entrava vários médicos, eu falava isso, literalmente, ninguém me dava atenção. Todo médico que andava, eu falava. Às vezes, eu nem sabia se era médico, mas eu falava todo o meu quadro clínico. Porque eu tive uma gravidez de alto risco por conta de um mioma, desenvolvi hipertensão e diabetes gestacional. E estava com 7 centímetros de dilatação, não tinha mais o que segurar, porque estava evoluindo. Eu tenho dois filhos já, né, a Andressa é a minha terceira. Então, eu sabia que o meu trabalho de parto estava evoluindo mesmo, tomando a medicação. E quando um médico me deu atenção, e ele falou, repete, o que você está falando? Eu repeti tudo novamente. Quando ele deu o toque, o pé da minha filha já estava saindo. Aí foi aquela correria, um monte de médicos entrando na sala, aquele desespero, ninguém conseguiu encontrar, né, o batimento cardíaco da minha filha, eu entrando em desespero também. As meninas que estavam perto de mim também entrando em desespero. Fui para a sala de parto, fizeram minhas cesarianas de emergência. Depois de muita insistência, muita briga, né, eu fui para a enfermaria. No dia 15, a médica me deu alta, mesmo eu falando para ela que eu estava me sentindo muito mal, sentia fortes dores de cabeça, ficava tonta, estava me alimentando, fazendo tudo corretamente. mesmo assim, a médica me deu alta, e não me avisou, não. Eu falava com a médica, a médica nem olhava no meu rosto. Ela só apertava onde estava a minha cirurgia, e eu falando que estava doendo, e não olhava. Foi lá, deu alta, não me avisou. Quando eu fui pedir um remédio, porque eu já não aguentava mais de dor de cabeça, não tem nenhuma prescrição para a senhora. A senhora está de alta, eu como assim? E eu me neguei a sair do hospital, porque se eu estou doente, eu estou dentro do hospital, eu vou sair por quê? Aí que começou a minha luta, porque vinha vários funcionários tentarem me obrigar a sair do hospital. E eu falei, eu sei do meu direito quanto mulher, quanto mulher negra, eu sei que eu tenho dinheiro de estar aqui, eu não vou sair. E só pararam quando a Fátima Cidades, que está aqui presente, e a Rita Costa, junto com o movimento de mulheres e outras mulheres que fazem parte da Frente Parlamentar Estadual, que me deu todo o apoio, ali naquele momento, começaram a obrigar para poder manter minha permanência ali. E só pararam de fazer aquele abuso psicológico, porque foi quando viram que eu tinha pessoas fora que tinham entendimento do que estavam falando, do que eu estava falando e do que eu tinha outras pessoas me ajudando por mim ali. E, por conta disso aí, eu fiquei total de 21 dias internada, desnecessariamente. Desnecessário minha filha ter nascido com a respiração fraca, com o batimento cardíaco fraco, porque se eu não tivesse exigido, não tivesse falado que eu ia fazer a revelia, eu ia sair do hospital e ia procurar ajuda em outro local, ninguém tinha me dado atenção. Nem poder pegar minha filha no braço ou ver minha filha. Logo assim que nasceu, eu não consegui. Então, foi me tirar desse direito, foi me tirar do direito do meu marido estar do meu lado quando eu tive minha filha. Depois, há porque muita mãe mente para poder se permanecer no hospital porque a filha está na UTI neonatal. Eu falei, mas eu não ia sair daqui mesmo porque eu não estivesse doente. Só que eu avisei, eu pedi, foram vários funcionários que eu pedi remédio. Só foram me dar atendimento, sabe, quando? Quando eu estava com 39, um pouco de febre, minha glicose foi lá na altura, a pressão foi lá na altura, eu dei uma crise de ansiedade porque não podia ficar ninguém comigo. Eles deram alta, você não tem direito mais a ter acompanhante. E aí eu passei tudo isso, sozinha. Eu só fazia chorar. Às vezes, eu gravava vídeo porque eu não conseguia falar com elas no telefone e relatando para elas o que estava acontecendo comigo. Hoje, estar aqui, porque eu transformei minha dor em luta. Voltei a estudar, consegui terminar meu ensino médio, estou fazendo pré-vestibular para estar juntas com essas mulheres que eu admiro muito, que me deu todo apoio. Mônica Francisco, a deputada que está aqui presente, a doutora Renata, enfermeira Regiane e outras que eu não lembro agora no momento, porque eu estou um pouco nervosa, que deram todo apoio e que continuam andando. Hoje, estar aqui veio uma luz no final do túnel. Estou vendo que está andando. mas o mais importante para mim é estar falando aqui hoje tudo o que eu passei, porque eu tive informação, mas e as mulheres que não têm? Como a jovem, Tui Anara, que é moradora do Salgueiro, que faleceu no Hospital Azevedo Lima, com um quadro quase parecido com o meu, foi transferido de um hospital para outro, São Gonçalo, não temos hospital de alto risco. E aí todo mundo tem que ir para o Azevedo Lima, um hospital que ainda tem uma certa discriminação com quem é mora em São Gonçalo, não sei o motivo. Mas, no meu caso, eu tinha que ir para o Azevedo Lima. Entendeu? Então, assim, é muito triste o momento que é para a gente ser feliz, que a chegada de uma criança é uma vida e você está passando por tudo aquilo, tudo sozinha. Hoje eu consigo falar, estou já com o olho querendo chorar, mas hoje eu consigo ser mais forte para falar. Mas, antes, quando eu começava a falar, eu chorava. Eu saía do hospital, eu chegava na minha casa, eu falava assim, eu começava a levantar o tom, me tremer, falar como se estivesse brigando, tudo pelas coisas que eu passei naquele hospital. Se a médica tivesse me dado atenção, a mesma atenção que ela deu para a amiga que estava lá do meu lado, que é onde a gente fala sobre o racismo na hora do parto, e muitas pessoas não acreditam, como uma amiga minha, não vê dessa forma. Eu falei, vejo sim, porque a menina que estava do meu lado, ela tinha a pele clara, a médica atendeu super bem, a minha médica nem respondia, eu não fiz nada. Sou uma pessoa que está todo mundo com o maior respeito, com muita educação, e ela não me respondia. Um médico tem que avisar, a senhora está de alta, nem isso ela fez, respeito nenhum comigo. Então, transformar minha luta, minha dor em luta, hoje virou para mim algo mais importante, porque eu não quero que outras mulheres periféricas, que não têm oportunidade, não têm formação, como eu tive, e pude brigar pelo mesmo jeito, passe por isso. Ou outras mulheres, aconteçam como a jovem, a Toianara, que não tinham entendimento, já chegou ali para a roda de gestante, quando foram encaminhar, é quando ela já estava no hospital, quando tudo aconteceu, ela não conseguiu ter aquela informação que eu tive. E aí, o que aconteceu? Primeiro, o bebê faleceu, e depois, por inúmeros erros médicos, ela veio a óbito também. E hoje estamos aqui, eu, Fátima Cidade, Movimento de Mulheres, junto com essas mulheres que eu já falei o nome aqui, e outras que eu não me lembro, mas que me deram apoio, e lutando. Eu sei que a importância de eu estar presente, de eu falar o que aconteceu comigo, é dar força para outras mulheres terem coragem de falar. Aconteceu comigo também. e muitas não têm nem noção que o que estavam passando, o que aconteceu, o que está acontecendo no momento, é uma violência obstétrica. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar aqui falando a respeito de tudo que eu passei, agradecer a senhora por estar fazendo parte dessa frente parlamentar estadual, da qual eu faço parte como espectadora, e também como uma pessoa que vai ser mais uma para poder estar nessa luta. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Sua coragem é o que nos dá força também para continuar lutando e combatendo a violência obstétrica. Sua luta também é uma luta que nos move dentro da Assembleia Legislativa, nos move enquanto sociedade. Então, quero aqui também agradecer a presença da Median Souza Ramos, que é vítima de violência obstétrica, na maternidade municipal, Carmela Dutra, que fica no Meier, aqui no Rio de Janeiro. A sua filha, Débora, de oito anos, sofreu sequelas graves em decorrência de uma manobra de Cristeler pela equipe técnica desta unidade, sendo hoje uma criança com deficiência que necessita de cuidados contínuos, além de ter vivenciado a violência da episotomia. Então, agradecer também a presença da Median, e se em algum momento quiser falar, a fala está facultada, a senhora pode, mas agradecer a Ana Paula de Souza pela coragem e também dispor, porque a gente sabe que essas falas também fazem com que vocês revivam esses momentos de dores. E a gente não quer, obviamente, que seja um processo aqui de revitimização, mas que a gente ouça vocês, entenda da dor de vocês, para que a gente possa seguir em frente também com políticas públicas que garantam a dignidade humana das pessoas com útero. Gostaria de convidar agora a senhora Roberta Calabria, de Relações Institucionais da Associação de Doulas do Rio de Janeiro, e também falar aqui da presença, enquanto a Roberta Calabria se organiza para fazer uso da fala, da senhora Maria Matilde, coordenadora do NUDEM, da Defensoria Pública, muito obrigada pela sua presença, da senhora Carmosina Maria, da Associação de Moradores do Parque Esplendor, de Cícero Barros, do mandato da deputada Gisele Monteiro, muito obrigada pela presença, Maria José Silva, da Federação de Mulheres Fluminenses, da Rosana Correia, enfermeira obstetra, que nos contribuiu muito para a CPI da violência obstétrica, inclusive, lendo os laudos, analisando de maneira concreta toda aquela situação de violência obstétrica vivida pelas mulheres de Cabo Frio e, não à toa, de novo, também, mulheres pretas, pobres, da periferia, da periferia de Cabo Frio. Então, Rosana Correia, muito obrigada pela sua disposição de trabalho. Quero também falar da presença da senhora Glaucia Nascimento, do mandato da deputada federal, Talíria Petroni, e também é da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, da OAB Rio. Então, muito obrigada. Da Patrícia Dac, da assessoria, da deputada Dani Balbi, da Pérola Quirino, do mandato da deputada Marina, do MST, da senhora Adriane Mota, diretora da Elerge, a Escola do Legislativo, da senhora Mariane Marçal, da ONG Crioula, da senhora Fátima Cidade, da Roda de Gestantes, de São Moçalo, Cedim RJ também, da Comissão de Enfrentamento à Violência Obstética, e da Ana Célia Faro, da mandata da vereadora Luciana Boatê. Muito obrigada pela presença de vocês. Senhora Roberta, a senhora tem cinco minutos de fala. Bom dia, bom dia a todas, a todos, a todos. É um prazer enorme estar aqui. Queria começar essa fala agradecendo a deputada pelo convite. Sou Roberta Calabria, falo em nome da Associação de Dolas do Estado do Rio de Janeiro, eu gostaria de começar essa fala contando para vocês um pouquinho do que é a doula, do que a doula faz. A doula é uma profissional que presta suporte a mulheres e pessoas gestantes durante o ciclo gravídico-poerperal, mas eu acho que o fundamental da diferença dessa fala hoje é a gente marcar que a doula, apesar dela prestar esse suporte, ela não interfere na conduta médica ou técnica. A doula oferece suporte informacional para que as gestantes cheguem até o momento do parto mais preparadas sobre seus corpos, sobre seus processos e sobre seus direitos, inclusive com instrução para a escrita do plano de parto, que é um documento que as gestantes têm direito a escrever que é garantido por lei aqui no Rio de Janeiro. Então, isso incomoda o sistema. A gente, doula, a gente tem esse lugar complexo que é um lugar de estar a serviço das mulheres e das pessoas gestantes, mas sempre ter esse lugar que quando a gente entra na maternidade é meio nossa, quem é essa? Quem é essa doula? O que essa mulher está fazendo aqui? Que figura é essa? Então, a gente vem muito nessa fala para dizer estamos aqui a serviço ao lado das mulheres, mas sim estamos prestando esse serviço informacional, a gente sabe que a informação ela modifica, ela transforma e por isso ela incomoda. A doula no estado do Rio de Janeiro ela tem características muito especiais de luta e de conquista do direito. Isso se deve muito e com honra eu digo à associação do estado do Rio de Janeiro, a associação de doulas do estado do Rio de Janeiro. Nós somos uma associação muito fortalecida, uma categoria, apesar de jovem, muito fortalecida aqui no Rio. Então, eu gostaria de fazer essa convocatória para os profissionais que estão aqui que possam se fortalecer enquanto categoria também, porque isso é muito importante. A gente vê a nossa associação, ela foi fundada em 2016 e desde então a gente conseguiu aprovar leis importantes como as leis que garantem a presença em todas as hospitais, maternidades, instituições e casas de parto aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente precisa antes de tudo facilitar o conhecimento, reforçar o conhecimento sobre essa lei e facilitar o trabalho das doulas. Inclusive, aproveitando a fala do senhor Braga Neto que teve que sair, entendendo o lugar da doula nessa lei e nas situações de abortamento, porque a lei fala da cobertura e do acompanhamento das doulas no pré-parto, no parto, no pós-parto, mas esse lugar do abortamento ainda é um lugar muito complexo, muito delicado e a gente fica sempre nessa luta. A gente vai falar de aborto, a gente vai falar de perda gestacional, até que palavra que a gente vai usar, porque até o termo que a gente usa pode fazer com que a gente já tenha esse lugar que nem é garantido ainda, perdido. Mas é importante a gente também pensar nesse lugar. Eu gostaria de reforçar a existência do já aprovado por essa casa e sancionado programa Toda Mulher Merece uma Doula, que reúne políticas públicas para a nossa atuação. Esse programa abre portas para a nossa entrada de forma organizada, institucionalizada, reconhecida e fortalecida. Vocês não fazem ideia do exército de doulas que tem na rua, no estado do Rio de Janeiro, principalmente, para trabalhar, esperando para agir diretamente do chão da fábrica. E a gente tem esse programa Toda Mulher Merece uma Doula aprovado, sancionado, esperando assim, oi, por favor, façam alguma coisa comigo, enquanto as doulas estão aí gritando, pedindo, sonhando e desejando atuar com qualidade de preferência no Sistema Único de Saúde. Então, eu gostaria de aproveitar nesse sentido para saudar o projeto Acolher Gestante da Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro, um projeto que teve início durante a pandemia, com atendimento virtual de gestantes e puérperas do SUS, com plantões online e rodas de conversa, que hoje vem se expandindo para atividades presenciais, já tendo atendido mais de 500 usuárias. Adianto também que vem aí um projeto da associação em parceria com a SAP V e outros equipamentos, inclusive aqui com a Natália do Mecanismo, para o atendimento de mulheres em situação de privação de liberdade da comunidade Extramuros, do entorno da Talavera Brússia, da Unidade Materna Infantil. Esses são apenas dois exemplos de projetos nos quais nós podemos aplicar o programa Toda Mulher Merece uma Doula. E eu gostaria muito de aproveitar esse convite para instigar essa audiência a movimentar essa proposta porque são projetos e programas que precisam de recurso. Na verdade, não é como eu falei, tem um exército de doulas querendo trabalhar, mas a nossa profissão ainda não é regulamentada. Então, a gente precisa muito do apoio da Câmara, do apoio da Alerj, do apoio de todos os âmbitos, de todo mundo que puder apoiar, porque a gente quer trabalhar, a gente tem disposição, mas, infelizmente, a gente não tem um recurso necessário. Então, o projeto, o programa Toda Mulher Merece uma Doula, ele existe, ele é esse grande guarda-chuva que permite políticas públicas para abarcar essa nossa vontade de trabalhar. Estamos em busca de preparar cada vez mais doulas que saibam lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Somos uma diretoria com essa preocupação, buscando exatamente a diminuição das taxas de violência obstétrica, de racismo obstétrico, esse grave problema do racismo obstétrico e da mortalidade materna. Outro informe importante para ser dado é que esse ano está tramitando a nível federal a regulamentação da lei das doulas. A lei já passou pelo Senado, está na Câmara, em via de passar pelas comissões, e a gente também vai precisar de todo o apoio possível. Então, eu gostaria de convocar principalmente a Frente Parlamentar de Combate à Violência Obstétrica para mexer aí os pauzinhos, quem tiver conhecimento a nível federal, porque a gente vai precisar de apoio na votação. E, para finalizar, eu não gostaria de deixar de passar um evento que vai acontecer essa semana, que eu não posso chamar de evento, mas é um marco, que é esse dia 20 de abril, porque eu acho que muitas de nós que estamos aqui somos mães, e a gente, nesse dia, vai estar trabalhando, mas também vai estar ligada no celular para saber se está tudo bem com as nossas crianças nas escolas. Eu não sei se vocês sabem que no dia 20 de abril tem uma grande mobilização negativa circulando, dizendo que, nesse dia, as escolas vão ser tomadas por um massacre, que as escolas vão sofrer ataques de violência contra estudantes, contra professores. Então, esse é um chamado também para a gente pensar, porque tem uma frase no meio da humanização que é muito famosa, talvez seja a frase mais famosa de todas do Michel Audin, que diz que, para mudar o mundo, é preciso mudar a forma de nascer. Eu não sou uma das pessoas que acredito que um parto sem violência seja a garantia de um futuro melhor, mas eu acredito que, como qualquer experiência importante na vida, ela deve ser marcada pelo amor e não pela dor. Um parto sem violência pode não garantir um mundo sem violência, mas certamente corrobora com a existência de vivências, memórias, vínculos e tempos mais felizes para as pessoas envolvidas. A gente pode fazer com que a vida das pessoas comece já marcado pelo respeito e pela dignidade. Então, é possível, se a gente tiver força política, boa vontade, melhorar a vida para as gestantes, para as pessoas gestantes, para as crianças, para o sistema e para toda a sociedade. É isso. Obrigada. Muito obrigada, senhora Roberta. Importante a sua explanação com relação às leis que já avançaram e muito no papel das doulas, mas é evidente o reconhecimento enquanto uma profissional e a gente precisa do governo federal para isso, da vontade política dos deputados federais para isso. Então, temos aqui a assessoria da deputada Talíria Petroni para que a gente possa levar esse debate de maneira muito concreta para o Congresso Nacional. Lembrar também que todo o debate que você vem trazendo com relação à vulnerabilidade das mulheres, eu me lembrei aqui que a gente já teve recorde de mulheres grávidas baleadas no Rio de Janeiro. Baleadas. A gente precisa lembrar da Kathleen Romeu que, durante uma ação policial no Complexo do Lins, teve uma ação policial com utilização de Troia, quem não sabe o que é isso, é quando policiais se escondem em uma casa para tentar surpreender possíveis varejistas de droga e fazem essa ação. e a Kathleen Romeu foi vítima dessa ação e ela estava grávida. Então, é importante que a gente olhe também no processo de violações e de violências o que a violência urbana também causa nessas mulheres. Na última sexta-feira, eu estava no Complexo da Maré com 70 mulheres, mulheres, entre elas, gestantes, mulheres com bebês de colo, mulheres que tinham seus filhos na escola naquele momento. Enquanto houve uma ação, uma intervenção policial, nós ficamos num momento de muita vulnerabilidade no meio do tiroteio. A gente se abrigou na ONG, na Casa das Mulheres, e ali nós fizemos, fazíamos um debate, inclusive, sobre uma pesquisa apresentada pela Casa das Mulheres com relação aos impactos da violência armada na vida dessas mulheres. E essa pesquisa não pôde ser apresentada. E tínhamos lá, defensora Flávia, pessoas da Defensoria Pública. Tínhamos também outras mulheres pesquisadoras de universidades do Reino Unido. Então, é óbvio que falar dessa violência cotidiana também com relação às mulheres é central. uma vez eu tive que ligar para um comandante de uma operação policial no Complexo do Alemão porque tinha uma mulher parindo no Complexo do Alemão e que ela começou a sentir as dores do parte durante a operação policial. Então, olha o tamanho do problema que a gente tem com relação a essas ações policiais que não representam evidência nenhuma de superação da violência no Rio de Janeiro. combater violência com mais violência cria um ciclo absurdo de outras violências. Isso aconteceu na sexta-feira quando nós conversávamos com 70 mulheres no Complexo da Maré, mas essas mulheres sofrem isso cotidianamente. Hoje, por exemplo, a madrugada no Complexo da Maré foi uma madrugada onde ações policiais ocorreram e hoje, agora de manhã, ainda ocorre. são 25 escolas fechadas. Isso representa cerca de 8 mil alunos sem irem para a escola. Isso representa cerca de 8 mil mães irresponsáveis que não puderam ir trabalhar porque precisaram ficar com essas crianças. Isso representa uma fragilidade em todo um processo. Eu estou trazendo esse elemento porque é óbvio que as violências perpassam diferentes mulheres de maneiras diferentes também. Então, essa mulher preta favelada que está grávida no meio da favela hoje, se ela estiver no horário de parto como eu já presenciei, presenciei não fisicamente, mas com o pai no telefone falando, deputada, me ajuda porque o caveirão está na nossa porta e a minha mulher está parindo. Então, esse tipo de violência perpassa a vida das nossas mulheres pretas de favelas e periferias constantemente. E nós não podemos achar isso natural. Não podemos naturalizar cotidianos de ações policiais dentro das favelas e periferias. Então, aqui fica a minha solidariedade para o povo da Maré, para as mulheres da Maré, que mais o dia de hoje vivem toda uma situação de pânico, de terror e de negligência sobre as suas vidas, sobre a possibilidade de terem a sua vida com dignidade humana. Então, minha solidariedade ao povo da Maré, às mulheres da Maré, sigamos aqui, porque o nosso relatório já está pronto para a ONU e para a OEA denunciando esse governador genocida. Bom, passo agora para fazer uso da fala a senhora Flávia Nascimento, da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública no DEM. Obrigada, deputada Renata. Bom dia a todas, todos e todes aqui nesse auditório, as pessoas que assistem de forma virtual. Cumprimento aqui as companheiras de mesa, na pessoa da Ana Paula, que compartilhou a sua experiência de vida, uma experiência triste, mas que agora ela tem aquele serzinho ali lindo dando tchauzinho aqui para a gente. Para a gente não, está falando com a mãe, porque a conexão é intensa. E eu já começo a minha fala, deputadas, manifestando a minha solidariedade pelo ocorrido na sexta-feira. A defensora pública Márcia Fernandes, que é a defensora titular do NUDEM, estava presente. é um evento de muita importância para a gente, a gente tem muito interesse em saber quais os impactos dessa violência institucional nos territórios, principalmente na vida das mulheres. E eu fico muito impressionada quando a senhora fala do alto índice de mulheres gestantes mortas por essa violência ou impactada por alguma, pela dificuldade ou barreira de acessar o serviço de saúde. Pensando que a gente está num país que criminaliza o aborto. E a gente acaba sendo naturalizado, vendo naturalizada essa violência contra as mulheres e as mulheres que gestam. Mulheres e pessoas que gestam, que vivem nesses territórios. E aí eu já, eu fui pensando aqui a minha fala, dialogando com, é bom a gente falar depois de ouvir muito as outras integrantes da mesa, já dialogando com o que foi falado aqui. E a vereadora Thais falou da questão da denúncia da violência obstétrica, o que acontece depois. Eu, enquanto uma integrante do sistema de justiça, vou focar nesse aspecto mais jurídico, o que a gente pode fazer. Nem sempre a violência obstétrica vai configurar um crime, um ilícito, um erro médico. É muito mais, a gente percebe, na maioria das vezes, uma violação à autonomia de vontade, à dignidade da mulher. E a gente tem que fazer esse trabalho na perspectiva de uma violação de direitos humanos das mulheres. Então, é muito importante que a gente busque não só denunciar, mas entender quais são os nossos direitos enquanto mulheres violadas, vítimas de uma violência obstétrica. Por vezes, a gente vai ter um dano físico, materializável, que a gente pode denunciar numa delegacia de polícia. Mas, muitas vezes, a gente não vai ter esse fator. e o que a gente pode fazer? O Estado ou a rede privada podem ser responsabilizadas civilmente pelo ato que causou um dano emocional. Na grande maioria das vezes, a gente percebe muito mais dano emocional do que dano físico. Então, o que eu recomendo e oriento? Conversei aqui com a Ana Paula, perguntei, eu me lembro do caso dela, na época, a Fátima Cidades entrou em contato com a gente, mas a gente precisa que busquem a defensoria para a gente orientar juridicamente, para que vocês entendam quais são os seus direitos, quais as possibilidades, o que pode ser feito ou não, e tomem a melhor escolha, o que vocês entenderem viáveis dentro da vida de quem vivenciou essa situação de violência obstétrica, se quer buscar uma reparação do Estado por essa violência sofrida. Então, isso é muito importante a gente ressaltar, a gente sabe que são mulheres, acho que aqui a grande maioria tem filhos, eu tenho filhos, eu sei muito bem o que é o puerpério, que a gente, depois que tem os nossos filhos nos nossos braços, a gente não quer mais ouvir falar, a gente quer cuidar daquela, criar o laço e o vínculo com o nosso bebê. Hoje em dia, compreendendo, e a informação é muito importante, eu tive a episiotamia, foi feita a episiotamia, e na época eu não entendia que isso era uma violência. Hoje em dia, eu tenho outra consciência, meu filho tem 16 anos e não se falava como se fala hoje em dia, que não é uma prática recomendada pela OMS, não é a melhor prática. Eu não tinha essa consciência, mas agora eu tenho. Não sei se na época, se eu tivesse a consciência, eu teria disposição de buscar os meus direitos, mas todas as mulheres precisam ser informadas de que têm direitos, inclusive essa informação tem que estar no pré-natal, tem que ser disponibilizada no pré-natal, tem que haver informação durante o pré-natal, a gente tem que exigir, Roberta, o plano de parto, é uma coisa que a gente sempre conversa sobre isso, a gente tem uma legislação estadual que fala sobre o plano de parto e a gente não vê o plano de parto sendo aplicado. uma coisa que eu queria destacar é que a violência obstétrica já foi dito que é uma violência de gênero e no relato aqui da Ana Paula a gente vê como isso é presente. Ela foi taxada como uma mulher mentirosa. O sentimento e a dor e a condição de saúde dela foi invalidada por pessoas que em tese têm o conhecimento técnico, não acreditaram na palavra dela e saberiam dar a resposta adequada para melhorar a condição de saúde dela. E aí os estigmas, os estereótipos de gênero são marcantes, invalidam as nossas palavras enquanto mulheres. E aí eu falando nisso do quanto a violência obstétrica é uma violência de gênero a gente tem que pensar também no impacto da criminalização do aborto na vida das mulheres que sofrem as perdas espontâneas. O quanto muitas mulheres a gente tem notícias de mulheres que não recebem o atendimento adequado porque são estigmatizadas. A palavra delas é invalidadas e elas são tratadas como se elas tivessem provocado uma situação de abortamento e por isso não recebem o cuidado adequado que deveriam receber na unidade de saúde. E falando também da qualidade do pré-natal a gente precisa pensar naquelas mulheres que são afastadas do pré-natal por algumas circunstâncias. A fala do secretário uma pena ele ter saído que eu gostaria de dialogar sobre isso com ele me contempla enquanto defensora pública em muitos aspectos mas me traz preocupação quando ele fala do plano para implante de meios contraceptivos em mulheres em situação de rua usuárias de substância entorpecente acredito muito que vá ser desenvolvida uma política que preserve a autonomia de vontade dessas mulheres e a dignidade dessas mulheres mas a gente tem que acompanhar de perto de que forma isso vai ser implementado recentemente nós nós na defensoria lidávamos com uma situação trazida por profissionais de saúde principalmente da assistência e aqui eu faço referência a Moema assistente social do NUDEM que dialoga muito com essas profissionais tem um contato muito próximo com as equipes técnicas das maternidades que tinham uma aflição muito grande sabe deputada com portarias do poder judiciário mais especificamente das varas da infância e juventude que determinavam que não fosse entregue a declaração de nascido vivo de bebês de mulheres em situação de rua em usuárias de substância entorpecente em condições de extrema vulnerabilidade e isso trazia muita angústia para esses profissionais das unidades de saúde que não entendiam porque essa punição a essas mulheres que não escolhem estar nessa condição e a gente entrou com um procedimento administrativo no CNJ e todas essas portarias foram caçadas então a gente tem que estar sempre atento atentas para que essas mulheres não sejam não sofram consequências pelas suas condições de vida também da mesma forma as mulheres que querem fazer entrega legal para a adoção sofrem discriminação no momento do pré-natal isso é uma violência obstétrica e aí já partindo para o final da minha fala eu queria só deixar claro que além desse atendimento individual que a gente faz no DEM a gente também acompanha e monitora as políticas públicas e a gente vem acompanhando e monitorando as políticas de assistência à gravidez parto e pós-parto de perto eu acredito que o secretário tenha confundido quando ele falou que o ministério público está na jugular dele mas a defensoria se ele não confundiu eu queria deixar bem evidente que a defensoria também está na jugular dele a gente levou fez algumas muitas recomendações no final do ano passado era outra gestão ainda não estava na gestão do doutor Braga Neto mas a gente recebeu respostas dessas recomendações que a gente fez agora recentemente já sobre a gestão e a gente vai acompanhar o monitoramento dessa resposta quanto a implementação de capacitação cursos de sensibilização financiamento provimento de mais recursos para a implementação da política a gente está de olho nisso e a gente também deputada oficiou todos os municípios do estado do Rio de Janeiro para saber sobre o serviço de aborto legal a grande maioria dos municípios como o deputado já falou não prover o acesso a esse serviço e muitos sequer garantem o deslocamento dessas mulheres para outros municípios que garantem o serviço então a gente vai compilar esses dados e já vai levar para o secretário para facilitar o trabalho dele de garantia desse serviço em todos os municípios queria falar também da importância da inclusão nos currículos das universidades a gente tem uma universidade estadual que tem curso de medicina a gente precisa trazer essas matérias para as universidades estaduais e sensibilizar desde a formação desses profissionais e por fim a gente tem que provocar o retorno das atividades dos comitês de mortalidade materna que estão paralisados o comitê estadual está paralisado desde o ano passado não tive notícias do retorno das atividades mas lembrando que isso é uma condenação internacional a gente tem que monitorar as mortes maternas as causas para saber se a gente ainda tem mulheres vítimas de mortes evitáveis porque as mulheres fluminenses estão morrendo no momento do parto ou pós-parto obrigada e sigo a disposição de todas todos e todos muito obrigada doutora Flávia que durante todo o processo da CPI esteve muito atuante conosco com relação a CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio e acho muito importante a senhora ter levantado a preocupação com relação a fala do senhor Antônio Braga com relação a métodos contraceptíveis em população de rua em população em situação de rua nessas mulheres que muitas vezes estão ali numa situação de abuso de álcool e outras drogas é importante dizer que a gente teve um momento muito difícil aqui no Rio de Janeiro na maternidade no Hospital da Mulher Marisca Ribeiro em Bangu que foram a utilização de métodos contraceptíveis com um específico que era o Exure esse método contraceptível dizia que era uma indolor muito rápido e que de fato essas mulheres poderiam ter ali uma situação de qualidade de vida e como método contraceptivo seria super eficiente só que esse Exure da Bayer já tinha sido proibido em países como a Alemanha e no Brasil foi liberado e depois a gente teve um mutirão organizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro para aplicar o Exure nessas mulheres hoje nós temos várias mulheres no Brasil em especial na cidade do Rio de Janeiro com esse dispositivo implantado nas suas trompas e elas ficaram sabendo que ou o o componente químico desse produto né desse é uma espécie de é uma mola esse o componente químico já está prejudicando essas mulheres porque na retirada se ela quiser retirar muitas delas tem que retirar junto o útero então assim dá uma situação completamente absurda a Anvisa proibiu de novo o Exure mas só que a Prefeitura do Rio de Janeiro já tinha feito um mutirão de implantação do Exure nessas mulheres e hoje essas mulheres não conseguem retirar sem que seus úteros não sejam retirados juntos então já tivemos mulheres que morreram no caminho dessa luta né a gente está dialogando de novo com essas mulheres porque esse é um tema que perpassa também essa lógica muitas vezes de contraceptíveis que vão ser um sucesso que vão ser em dolor e essas mulheres vivem aí essa situação delicada então só para relembrar disso porque doutora Flávia lembrou muito bem aí uma situação de métodos contraceptíveis que podem parecer muito eficientes mas que na verdade traz outros problemas para a vida dessa mulher bom gostaria aqui de falar da presença e agradecer a presença da senhora Rogéria Peixinho da mandata Mônica Benício da vereadora Mônica Benício e da senhora Mônica Santos que também é da Secretaria Estadual de Saúde da área técnica de saúde da mulher muito obrigada pela presença de vocês gostaria agora de convidar a senhora Natália Damasio que é do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Estado do Rio de Janeiro muito obrigada Natália pela sua presença a senhora tem cinco minutos boa tarde a todas a todos e a todes queria agradecer Ana Paula em primeiro lugar acho que acima de todo mundo pelo compartilhamento a gente sabe o quão revitimizante a falar desse grau de violência também dar um salve para Rosana que está ali grande companheira de luta e obrigada a todas que me antecederam eu venho aqui nesses cinco minutos tentar abordar um tema que é bem complexo que é a violência contra a mulher presa e infelizmente recentemente também grávida adolescente internada grávida a gente teve alguns casos no ano passado um inclusive com um berçário próximo dentro da unidade só se educativa algo realmente deplorável em primeiro plano acho que é fundamental ressaltar que não existe nenhuma chance de você ter uma situação sem nenhuma violência a partir do momento que você prende uma mulher necessariamente vai acontecer um momento de separação do filho no decorrer de um ano isso necessariamente vai ter consequências nefastas tanto para esse bebê quanto para essa mãe que vão marcar o resto da vida deles a gente coincidentemente foi no dia 4 desse mês no Talavera Bruce e se deparou a gente tem um grupo de trabalho que inclusive a gente está junto a Roberta Rosana também que aconteceu na sexta-feira que é a partir do Ministério Público que a gente levou esse caso duas mulheres extremamente deprimidas mas extremamente assim ideação suicida automutilação depois da separação dos filhos porque elas já estavam há 15 dias dentro da penitenciária Talavera Bruce sem nenhuma assistência psicológica e ali eu acho que foi a confirmação que enfim a gente em toda visita reforça esse compromisso mais de afirmar que o único jeito de impedir violência e aí estamos falando de violência de gênero violência racial a gente não pode deixar de lembrar que a separação de mães e filhos pretos não é de hoje isso vem desde a escravidão então a gente está falando de manutenção ela segue ocorrendo e que não há como impedir violência e doutora contra uma mulher presa sem que se leve em conta que não é viável separar ela do filho e aí quando a gente fala disso a gente não está falando só da SEAP de que a gente está falando na verdade é do sistema de justiça especialmente da audiência de custódia e aí eu acho que é muito importante relatar três casos em especial aqui em relação às grávidas dessa vez não às puérperas uma delas era gravidez de altíssimo risco isso diagnosticado desde a rua uma delas sofreu uma violência brutal tortura numa delegacia de polícia o que levou também a ter um hematoma na região da barriga e ela não sabia como estava o bebê ela estava com perda de líquido e ela não sabia como estava o bebê um terceiro caso que era uma jovem muito jovem na verdade com uma depressão também severa também com ideação suicida e uma outra por furto isso porque já havia saído de lá e estava na UMI uma com oito meses de gravidez então é importante a gente demarcar isso é responsabilidade do judiciário se algo acontece com esse bebê e com essa mãe e vai acontecer nem que seja no campo psicológico isso está na conta do judiciário especialmente da audiência de custódia porque a gente hoje tem estagnado tinha diminuído muito quando teve a aprovação no marco da primeira infância teve uma subida no ano de 2019 e permanece estagnado em 20 mulheres aproximadamente presas entre a UMI e o Talavera Bruce então esse é o primeiro ponto e aí vai ter que ser o primeiro rápido para o segundo a gente apresentou na CPI há muito tempo atrás em 2019 nem tanto quatro anos atrás a gente teve a oportunidade de apresentar o nosso relatório na época sobre o Talavera Bruce e sobre a UMI sobre esse fluxo e é importante demarcar aqui que a gente fez uma atualização até bom ter a Renata Souza aqui Renata Lira aqui porque participou da primeira e agora a gente reeditou seis anos depois uma atualização de tudo o que aconteceu na Serra nesse meio do caminho desde que a gente aprovou o primeiro relatório nosso então alguns pontos a gente teve evolução desde 2019 sem dúvida a gente tem hoje a equipe de atenção primária prisional nas unidades que fazem um monitoramento mais próximo mas ao mesmo tempo ele fica deficitário porque como a gente aplica a mesma lógica da clínica da família você não tem uma equipe por unidade a gente tem uma equipe para todas as unidades de gericinó e essa rotatividade é um problema em dar conta porque são pessoas extremas são mil são mil mas são mil muito fragilizadas segundo ponto para levantar é que o fluxo em si que a gente tinha denunciado ele em alguma medida melhorou hoje a gente tem segundo relatos e a gente ouviu isso também na unidade um carro específico que não é mais o do só e que leva para atendimento mas por exemplo a gente ainda tem a presença de policiais penais durante o parto é completamente inadmissível o policial presente então você não só não assegura o acompanhante como você ainda coloca uma policial penal presente então você consegue não só não respeitar a lei como ainda violar os tratados mais básicos dos direitos humanos então né e nisso o sói continua um problema em relação a tortura a acompanhamento a gente tem aí só três delas que já tiveram mutacionografia todas as outras não sabem sequer quanto tempo de gravidez elas têm elas têm e aí enfatizar que a gente tem três iniciativas no momento que estão em curso ou em finalização muito importante de marcar que é importante que se caminhe para a gente ver como vai ser a implementação um que é o novo fluxo proposto pela sms que inclui as presas na rede segonha o que inclui também a ambulância o que tem sido dificultado principalmente por conta do transporte de novo mas que é importante que isso se sedimente que se assegure no começo do ano a gente estava tendo parto na UPA e aí a gente consegue um novo fluxo que garante é isso então é fundamental o segundo é e aí é muito bom também ter você aqui que foi aquele fluxo que foi feito e a gente apresentou sobre mulheres grávidas ele pelo fluxo da sms ele foi modificado em diretrizes de combate de prevenção à violência contra mulheres grávidas parturientes e puérperas para dentro do sistema então isso já foi encaminhado para esse grupo para a CEAP a gente espera que isso seja publicado para a gente começar a poder brigar depois pela implementação que a gente sabe que a ordem é essa e o terceiro é enfatizando aqui a falada Roberta a profissão do projeto sobre doulas porque não precisava ter sido tão duro quanto foi para essas duas mulheres que a gente encontrou no Talavera Blue se elas tivessem sido acompanhadas seria duro porque não era o lugar delas estar lá mas não tanto e demarcar que é isso quando a gente fala de sistema prisional a gente necessariamente está falando sobre uma população negra pobre periférica sempre sempre a gente está falando aí dados oficiais e a gente sabe que existe uma subnotificação em relação a dados raciais sempre a gente está falando de uma unidade com oficialmente 68% das mulheres negras então não precisa dizer que são praticamente 100% das grávidas obrigada muito obrigada senhora Natália Damasio super importante o papel aí do mecanismo estadual de combate de prevenção e combate à tortura e aí a gente precisa falar que esse sistema de privação de liberdade deixa as nossas mulheres e jovens nem adolescentes numa situação extremamente delicada importante dizer também que a CEAP foi convidada a estar conosco hoje e não mandou sequer representante até pergunto se tem algum representante da CEAP aqui presente me parece que não mas não mandou representante e não nos deu um retorno então isso demonstra ao meu ver a falta de vontade política da CEAP em prover dignidade humana para as mulheres ou para as pessoas com útero dentro do sistema prisional então e também no sistema sócio-educativo que é um tema que a gente precisa trazer a parte em especial diante das situações das meninas que no ano passado foram vítimas de estupro por um agente sócio-educativo então são vários temas e vocês veem que as violências são de diferentes formas e muito contundente com relação à vida das mulheres mas eu não tenho dúvida do quanto que há uma falta de vontade política e compromisso e responsabilidade daqueles que hoje não mandaram seus representantes aqui para dialogar conosco esse retrato apresentado pelo mecanismo estadual de prevenção ao combate à tortura do Rio de Janeiro demonstra o nível de violação que o próprio Estado impõe sobre a vida das mulheres sobre a vida de saúde reprodutiva dessas mulheres então é absurdo essa negligência essa omissão e convido agora a fazer uso da fala a senhora Marcele Sveiter que é da Associação Brasileira de Enfermeiras Obstétricas a senhora tem cinco minutos obrigada pela presença obrigada Renata bom dia a todas as pessoas presentes eu preparei um texto para ler para vocês mas esse lugar que me coube de falar depois de ouvir de todo mundo eu não consigo mais ler o texto então eu vou falar com base das notas que eu tomei eu sou professora da UERJ e acabei de ouvir o nome da universidade citado na mesa então começo por aí eu sou professora associada da faculdade de enfermagem da UERJ e estou na presidência da associação brasileira de obstetrizes e enfermeiras obstétricas no estado do Rio de Janeiro essa semana nós estivemos a Benfo UERJ UFRJ e Unirio juntas com estudantes de graduação e o tema da nossa tarde foi política política e os seus desdobramentos na saúde das mulheres a ideia foi justamente convidar os estudantes a conversar sobre política inclusive política partidária como a gente conversou agora há pouco política partidária não é ruim política partidária é o movimento que a gente tem para a democracia portanto é preciso conversar política religião e futebol se conversa então na universidade na faculdade de enfermagem especialmente onde eu me localizo através da educação da pesquisa e da extensão a gente vem trazendo os temas da política do racismo e das violências no departamento materno infantil especialmente na área da saúde das mulheres a violência obstétrica tem sido um tema frequente na formação dos futuros enfermeiros e enfermeiras foi graças a uma emenda parlamentar deste gabinete que a gente teve o curso de qualificação da atenção à gestação parte nascimento de cabo frio eu fui tutora nesse curso e pude experimentar a diferença ao longo do tempo com os colegas profissionais que se colocaram disponíveis para estar no curso é uma coisa bem interessante que uma determinada classe profissional da saúde em geral não participa de cursos onde outras categorias estão presentes foi assim em Cabo Frio também mas a boa notícia é que com os bons resultados desse curso de qualificação nós tivemos outros cursos localizados mais para o pré-natal na região metropolitana 2 na região serrana na região litorânea na metropolitana 1 com excelentes resultados parece que trabalhar com o pré-natal é fundamental para que o parto tenha um bom resultado é no pré-natal que a mulher vai tomar a ciência inclusive dos seus direitos como a gente estava conversando há pouco amanhã a BNFRJ estará na abertura do fórum de analgesia peridural no parto que tem como subtítulo a experiência de hospitais universitários franceses e de maternidades dos municípios de municípios do Rio de Janeiro e Fortaleza esse fórum de analgesia vai tratar das mulheres que recebem analgesia e das mulheres que não recebem analgesia porque e como as coisas acontecem isso também é um assunto de ciência isso é um assunto de política na ciência e a gente precisa conversar conversando com os estudantes a gente teve um debate muito interessante sobre o que seja diálogo e foi por isso que eu abandonei meu texto diálogo não é a gente esperar a vez de falar diálogo é a gente estar aberto para ouvir e quando a gente ouve de verdade a gente muda o que a gente fala não é? atualmente o que eu percebo é uma espera pela vez de falar isso não é um diálogo isso é um conjunto de exposições não é? quero dizer a vocês que a gente investe num movimento de ação que junta justiça política saúde e educação se esses elementos não estiverem juntos com a sociedade civil organizada nada vai mudar e as mães continuarão educando crianças em ambientes violentos que são os ambientes onde elas foram criadas em Niterói existe uma pesquisa sobre violência contra crianças e em Niterói a pessoa mais violenta é a mãe nessa pesquisa mas quem é a mulher que é violenta? como ela cresceu como ela foi educada o que ela aprendeu que é o modo de corrigir uma conduta então a gente precisa ir mais embaixo a gente precisa romper a cadeia de violência a parentalidade é um caminho falar sobre parentalidade com profissionais de saúde é urgente o profissional de saúde está cuidando da mulher que vai cuidar do cidadão ou da cidadã então o profissional de saúde tem essa responsabilidade a gente assume na associação de obstetrizes e enfermeiras obstétricas que é uma associação que está fundada no Brasil há 30 anos que nasceu em meio ao período de redemocratização do estado brasileiro que tem a sua sala aqui no centro do Rio de Janeiro herdada pela sociedade de parteiras do Rio de Janeiro desculpa pelo sindicato de parteiras do Rio de Janeiro então em respeito a essa herança enorme que a gente tem a gente não abandona a luta e está sempre aprendendo a dialogar e por fim a nossa felicidade de saber que a rede Segonha está reinstituída e que provavelmente teremos o retorno do fomento de profissionais de formação de profissionais especialistas no nosso país obrigado Muito obrigada Lembrar um pouco aqui quando a senhora fazia a fala de toda a situação colocada no hospital da mulher de Cabo Frio e o quanto que a disposição de trabalho de vocês foi importante nesse processo de formação para os profissionais a gente um dos encaminhamentos até apresentar já um dos encaminhamentos dessa audiência senhora Marcele o envio do relatório final da CPI para o Ministério da Saúde e também para a Secretaria de Saúde justamente para que a gente possa pressionar pelo cumpra-se das iniciativas tiradas a partir desta CPI quando a gente fala que o trabalho que fazemos aqui na Assembleia Legislativa não pode ser em vão então a CPI teve ali por exemplo cerca de 10 projetos de lei e apenas um ou dois foram votados até agora e a CPI foi em 2019 então até para a gente pautar na Assembleia Legislativa não é simples então para ver o quanto que nós que naquele momento tínhamos 17 bebês que morreram em situações de muita violência obstétrica a gente ainda levado quatro anos desta CPI a gente não teve todos os projetos de lei votados na Assembleia Legislativa e não foi por falta da gente pedir para que ele fosse inserido na pauta mas ele nunca é inserido então quando você fala de debate político também é importante porque não termos uma bancada de mulheres que seja pelo menos a metade do número dos homens a questão da saúde da mulher não será uma prioridade hoje temos 15 mulheres na Assembleia Legislativa no Brasil temos cerca de 15% de mulheres nos parlamentos quando a gente compara isso aos países da América Latina e Caribe que tem cerca de 28 29% de representatividade de mulheres nos parlamentos vemos o quanto que o Brasil é atrasado então não é só a falta de legislação a legislação ela tem mas ela vira letra morta por exemplo quando a gente não faz o encaminhamento real por essa casa dos projetos de lei que saíram da CPI da violência obstétrica no hospital de Cabo Frio então olha quantas situações de violências poderiam ter sido evitadas se a gente levasse a frente e tivesse compromisso político com relação a isso então a maioria de mulheres na política também faz diferença porque vai ser uma maioria também experimentando debates importantes que possam superar a violação dos direitos das nossas mulheres então quero falar aqui da presença da Ana Paula Soeiro do Instituto Mandela também lembrar da falta de maternidade da ilha do governador é importante dizer que isso é uma política por exemplo quando falamos da necessidade de termos num bairro com cerca de 500 mil habitantes e a gente tem uma legislação que fala de cidades e bairros insulares da necessidade de se ter maternidade nesses espaços é de novo uma violação às leis vigentes então a gente teve a maternidade da ilha do governador fechada hoje existe uma luta muito grande para a reabertura dessa maternidade mas a gente também não vê disposição política dos governos em reabrir esta maternidade uma outra maternidade que foi fechada que está fechada é a maternidade Alzira Reis que é importante trazer esse debate em São João tem uma maternidade fechada desde 2018 então olha o número de maternidades fechadas então quando a gente tem leis aqui para abertura de casas de partos para que a gente possa ter uma política de partos humanizados também em especial dentro desses espaços não é respeitado a gente tem uma lei também no âmbito da cidade do Rio de Janeiro a vereadora Thais precisou se ausentar porque também está grávida e espera um bebê então tem outras necessidades especiais mas é importante dizer que tem uma lei em vigência na cidade do Rio de Janeiro da então vereadora Marielle Franco que instituiu também casas de partos na cidade do Rio de Janeiro então é impressionante lei não nos faltam nos faltam vontade política para que essas leis primeiro sejam votadas eu que estou falando aqui uma CPI que trouxe leis importantes para coibir a violência obstétrica não foram votadas nessa casa mas não só isso a gente também tem situações limites com relação a disposição orçamentária a disposição porque é isso no orçamento o que vai dizer o que é prioridade é a quantidade de recursos que você vai destinar para aquele fim então a gente viu no governo do estado também cerca de 80% dos recursos para políticas para mulheres foi retirado do orçamento do ano passado que está em vigor esse ano então é lamentável essa situação hoje temos no âmbito do estado do Rio de Janeiro a secretaria estadual de políticas para as mulheres a senhora Eloísa inclusive da última semana eu estive com a secretária falando dessas urgências dessas necessidades mas eu vejo também que a própria secretaria não dispõe de orçamento necessário e importante para ter a prioridade política que deveria ser as políticas de mulheres no Rio de Janeiro então é lamentável porque você também criar uma secretaria sem orçamento que garanta que ela funcione de fato é como você entregar a caneta sem tinta na mão de uma ou outra mulher então isso é violento de diferentes maneiras e diferentes formas é fingir que é prioridade quando não é prioridade porque não tem orçamento enfim diante de todas essas situações que a gente pôde dizer aqui e que a gente pôde tratar eu gostaria agora de passar ao público para duas pessoas para a Dani Freitas que é do projeto Reage Mãe de Petrópolis a senhora tem três minutos para falar aqui do púlpito por favor e gostaria de pedir para a senhora Mariane Marçal da ONG Crioula já se preparar após a fala da Dani Freitas muito obrigada Dani pela sua presença boa tarde boa tarde a todos boa tarde deputada boa tarde a doulas associação da doulas eu também sou doula trabalho com gestantes estou como assessora também do deputado Yuri Moura e hoje atualmente em Petrópolis sou moradora de Petrópolis eu tenho uma ONG que chama-se Reage Mãe que atende gestantes e puérperas com vulnerabilidade social no amparo social e no informativo e hoje assim foi falado sobre as linhas de cuidado e que me chamou muito a atenção porque a violência obstétrica ela não é só no parir mas no gerar e no parir então quando essa linha de cuidado a gente não tem quando uma mulher vai fazer um pedido de ultrassom entra no sistema e só sai quando o bebê nasce então quando essa mulher não tem dinheiro de deslocamento para fazer um pré-natal porque mora distante e ela não faz o pré-natal quando a maioria dessas mulheres que tem vulnerabilidade já tem um histórico de violência então ela normaliza a violência obstétrica como mais umas a maioria não conhece o termo da violência obstétrica e não conhece o abortivo o psicológico não conhece a negligência não reconhece na verdade muitas não conseguem verbalizar e só conseguem escrever o que passou e com seus erros de português na vulnerabilidade elas conseguem se expressar como se fossem um diário então hoje a gente acompanha essas mulheres temos psicóloga advogada é um trabalho extenso hoje atualmente estou com quase 300 meninas cadastradas e todas praticamente com histórico de violência por trás as mulheres são sempre muito subjugadas isso na sociedade isso no familiar eu tenho mulheres que eu acolho que ela tem gravidez compulsória está na nona gestação e a primeira vista é o julgamento abriu as pernas para quê é mais um filho só que o histórico lá atrás é um marido totalmente violento que a fez enxergar que ela só presta para isso para parir então ela não consegue sair dessa dependência porque hoje ela é extremamente empobrecida sua família também é empobrecida e não tem como acolher uma mulher com nove filhos então já foi falado aqui e vou repetir a camisa da colega ali está escrita atrás vira para cá para todo mundo ler para mudar o mundo primeiro é preciso mudar a forma de nascer nós temos 28 dias de um recém-nascido nós temos dois anos somente para um bebê nós temos 12 anos para uma criança então se a política pública não aparar esse período de 12 anos de uma criança nada vai mudar então essa pauta é séria e merece respeito agradeço muito obrigada Dani relato importantíssimo para a priorização aí da vida das nossas mulheres Mariane Marçal da ONG Crioula a senhora dispõe de três minutos por favor bem bom dia agradecer aqui a presença e oportunidade eu sou Mariane Marçal estou hoje representando aqui a ONG de Crioula mas também sou enfermeira obstétrica sou sanitarista sou mestre em relações étnico-raciais onde eu estudei a mortalidade materna de mulheres negras em Japeri e quando eu falo de violência obstétrica eu falo de um tema muito caro para mim enquanto esse corpo político de uma mulher preta mãe e a gente sabe que ela vem antes da sua expressão máxima que é o óbito o óbito materno e por vezes também o óbito fetal e a gente sabe que ela também é muito mais cruel com corpos negros então hoje em dia eu não consigo mais falar de violência obstétrica sem dizer é racismo obstétrico porque a gente sabe a quais corpos são destinados essas violências então a gente precisa nominar o que é é racismo é racismo obstétrico porque são as pessoas negras em situação de gestação de parto de puerpério que vão ser discriminadas humilhadas negligenciadas violadas em todos os sentidos em todos os aspectos então a gente precisa pontuar isso aqui e aí em 2014 tem a pesquisa da Maria do Carmo Leal da Feucruz nascer no Brasil e ela traz a cor da dor as iniquidades que a gente tem e traz um impacto muito grande porque a gente pensar que mulheres brancas sofrem com a episitomia que a gente já sabe que também é uma violência mas que elas recebem analgesia para ter um corte no períneo em um local extremamente sensível e pensar que mulheres negras não têm uma analgesia para ser cortada num lugar extremamente assim é de uma coisa que não tem como ser não ser tortura é muito grave o que a gente fala o que a gente pensa sobre isso então outros aspectos também é a falta de informação no pré-natal como que o secretário eu fiquei muito triste dele ter ido embora porque eu acho que precisava ouvir aqui as outras falas e queria também trazer algumas colocações para ele porque quando fala que seis consultas de pré-natal é o mínimo isso não é qualidade seis é muito pouco é o mínimo então assim no mínimo não vai dar tempo de falar muita coisa e se no mínimo a gente não entende que também não tem qualidade que uma pessoa é negra que tem as vulnerabilidades que tem as outras questões que vão atravessar a gente não vai conseguir prestar um cuidado adequado e quando a gente fala também do racismo essas vivências são totalmente diferentes para pessoas negras não tem como falar aqui sem falar sem pensar a justiça reprodutiva porque o que a gente está falando é uma falta de direitos humanos sexuais reprodutivos e a questão da justiça social porque eu não posso dizer por exemplo como o Renata citou Kathleen Kathleen é uma mulher que está dentro de uma comunidade e que ela além de todos os atravessamentos tem operações policiais ela foi alvejada por uma bala gestante então para além das questões de saúde para as questões técnicas tem as questões do território tem as violações inteiras que essa população vai viver então a gente tem que falar de justiça reprodutiva porque a gente tem que pensar em justiça social como a gente vai falar de maternidade para uma mulher que não tem acesso a água para uma mulher que passa fome a gente está falando de insegurança alimentar para uma mulher que está encarcerada e não tem o direito de estar em uma prisão domiciliar que está sendo presa e que está ali algemada ao parir sentindo dor se contorcendo se a gente fala que para a humanização a gente tem que liberdade do corpo como a professora Marcele que está aqui que foi minha professora então assim a gente não tem como falar disso sem falar de justiça reprodutiva porque a gente não pode simplesmente pensar no momento gravídico-verberal como se fosse algo apartado da vida não tem como como alguém parir em boas condições sem bem-estar social bem-estar econômico sem ter o dinheiro da passagem para ir para a maternidade sem ter o transporte sem ter o acesso à clínica da família sem ter a ambulância que vai transferir para o alto risco e muitas das mulheres vão morrer porque ficam nesse limbo esperando uma transferência que vão às vezes nos próprios meios vão no ônibus ou vão a pé e no meio do caminho não vão chegar e a gente pensa também na população os homens trans que não tem nenhum preparo não tem nenhuma discussão a gente fala de algumas vulnerabilidades mas a que ponto também que a secretaria está preparada para isso que tipo de trabalho que a gente está fazendo em relação a isso e aí esse racismo obstétrico ele vai se apresentar desde falas agressivas como foram pontuadas como práticas obsoletas práticas violentas como a episiotomia como o cristelé que é proibido mas ainda se faz e diz que é uma ajudinha vai subir em você vai te empurrar e aquilo pode romper o útero da pessoa ela pode morrer por hemorragia que é uma das três primeiras causas de morte materna e a gente também não pode esquecer nunca que a mortalidade materna é um grave problema de saúde pública e social que inclusive quando uma gestante como uma parturiente morre onde ficam as crianças que geralmente essas pessoas têm outros filhos a gente está falando de orfandade a gente está falando de uma série de coisas que vai interferir inclusive no ciclo da violência dentro de um estado que é extremamente violento e que vive ultimamente de chacinas de operações nas comunidades então assim a gente pensar inclusive que às vezes me dá um engasgo falar dessa situação porque o racismo obstétrico vai se expressar de várias maneiras inclusive que é o que eu acho que ninguém deveria esperar ser estuprada por um profissional médico nesse momento então a gente ainda tem que falar de estupro nesse sentido a gente não garante o aborto não garante o aborto legal e a gente ainda tem mulheres pessoas gestantes sendo estupradas no momento do parto então a gente tem um buraco muito fundo muitas coisas para trabalhar e para pensar em relação a isso e quando a gente fala desses dados da mortalidade eu vou falar aqui porque eu acho que o pessoal não comentou e na pandemia o Brasil foi o primeiro em mortalidade materna no mundo com duas vezes mais risco de morte para mulheres negras e aí quando a gente chega no Rio de Janeiro o cenário não é diferente e a gente tem que em 2019 a taxa de mortalidade que a gente tinha no Brasil era 57,9 a cada 100 mil nascidos vivos e em 2021 passou para 107,5 com 61,3% do óbito de mulheres negras e também no Rio a gente passou de 73,5 para 155 só para dizer aqui que a taxa de mortalidade recomendada pela OMS entre 10 e 20 e a gente está falando de 155 no estado do Rio de Janeiro e quando a gente vai para lugares mais vulneráveis para territórios como Baixada Zona Oeste a gente encontra a AP 5.3 que é na Zona Oeste do Rio de Janeiro com 331 mortes a cada 100 mil nascidos vivos em 2021 então assim é uma diferença abissal e a gente precisa sempre pontuar o que acontece por que na Zona Oeste por que na Baixada Fluminense essas informações não chegam por que o cuidado é diferenciado por que morre esse número é o genocídio das nossas mulheres negras se a gente tem a nossa juventude negra morrendo por arma de fogo a gente tem o bisturi sendo utilizado como uma arma para produzir o genocídio das nossas mulheres negras então eu acho que mais uma vez reforçar que a gente tem uma meta inclusive global que é um reforço de chegar a 70 a cada 100 mil nascidos vivos e a gente precisa de muitos esforços para chegar nesse lugar para baixar essa taxa e que mais de 92% dos óbitos são evitáveis são mortes que não deveriam acontecer a gente tem protocolos muito bem definidos a gente não tem por que perder ninguém por hemorragia não tem por que perder ninguém por pressão alta não tem que perder ninguém por aborto nem infecções porque a gente sabe quais são os cuidados a gente tem inclusive material linhas de cuidados para tratar e os profissionais são treinados então eu acho que é mais uma vez reforçar a justiça reprodutiva isso tem que ser levado ali a ferro e fogo tem que pensar é isso que tem que ser levado a sério a gente tem que trabalhar nessa perspectiva de justiça social de direitos humanos sexuais e reprodutivos garantidos para todos e isso tem que ser assim muito forte a gente tem que trazer como prioridade porque não pode ser prioridade só de um não tem como numa área um gestor trazer a mortalidade materna trazer a justiça reprodutiva como prioridade em outra área não não tem como morrer 331 em um lugar não morrer ninguém então se tem possibilidade de não morrer ninguém não pode morrer ninguém em lugar nenhum isso tem que ser muito bem pontuado eu trago algumas algumas coisas que eu acho que a gente é muito importante é muito importante a gente fazer os canais de denúncia como já foram citados e não só ouvidorias das unidades porque essas mulheres às vezes ficam coibidas coagidas e não querem reportar ali produzir dados e construir políticas públicas efetivas investir mesmo na saúde tanto material humano recurso capacitação de profissionais inclusive quanto o racismo obstétrico porque é isso se a gente tem protocolo se as pessoas estão sendo treinadas estão estudando pré-natal a gente tem que falar de racismo das vulnerabilidades porque o que está matando é isso então eu queria agradecer mais uma vez a fala e pontuar que o secretário inclusive falou só o último ponto do pré-natal e o pré-natal ele não está sendo bem feito em mais de 18% no estado do Rio de Janeiro e quando você chega na baixada 45,6% das mulheres de Belfo Rojo e mais de 43% das mulheres de Caxias não tiveram acesso ao pré-natal adequado então não tem como a gente esperar um desfecho bom se a gente não fizer essas intervenções obrigada e é isso muito obrigada Mariane super importante a sua colocação e quando você fala aqui da questão do estupro dentro de uma maternidade em São João de Meriti e ali a gente acompanhou bem daqui da Assembleia Legislativa é também toda uma situação de vulnerabilidade dessas mulheres em hospitais públicos e privados a gente teve acesso a uma pesquisa que era um número absurdo de mulheres assediadas em hospital e também estupradas então esse é um debate que a gente precisa levar de maneira concreta não dá porque é como o doutor Antônio falou que a gente vai falar dos absurdos mas esses absurdos se a gente não fala eles ficam vulnerabilizados ou ficam enfim invisibilizados então quando falamos dos absurdos aqui que todo mundo fala nossa mas isso é algo muito pontual não acontece frequentemente então esses absurdos acontecem frequentemente esses absurdos são cotidianos na vida dessas mulheres então quando fala ah não mas isso daqui foi um problema pontual foi um estupro pontual lá na maternidade de São João não é a gente teve acesso a vários dados de unidades hospitalares tanto públicos quanto privados um número elevadíssimo de violência sexual dessas mulheres que estão ali para serem cuidadas em diferentes momentos pode ser no momento do parto mas em outros momentos também então é assustador isso esse é um tema que a gente precisa tratar de maneira concreta quando falamos da saúde das nossas mulheres bom convido agora também três minutinhos de fala por favor a senhora Glaucia Nascimento que é da assessoria da deputada federal Talíria Petroni se quiser pode falar daqui não tem microfone boa tarde boa tarde para todo mundo quero primeiro parabenizar a deputada Renata Souza que sempre está à frente nesse debate tão importante pela vida das mulheres pelo fim dessas violências e todas as violências quando acontece a maioria com as mulheres negras mulheres periféricas a gente sabe disso não à toa a Renata ela agradeceu a roda de gestão da MTST com uma homenagem o que valoriza a importância de uma roda de gestão que foi bem ressaltada aqui pela Roberta também é muito bom estar entre nós conversando sobre isso a deputada Talíria Petroni não pode estar aqui está com o seu bebezinho mas ela saúda essa iniciativa e ela vem dizer também que tem uma comissão especial externa em Brasília sendo montada justamente para combater essa violência tão reiterada contra mulheres e a ideia é rodar os estados sem dúvida no estado do Rio de Janeiro o diálogo com a Renata com a comissão da mulher será essencial será imprescindível para que essa luta seja robusta e quando todos nós aqui para esses pequenos virem com felicidade que a gente merece felizmente eu sou mãe infelizmente eu não tenho uma lembrança feliz do meu parto é muito ruim uma lembrança tão importante da pessoa mais importante da minha vida não ser feliz não ser boa e para que isso pare para que pare com essa perversidade que tem contra a gente estamos juntos estamos lutando não vamos estender porque todas as falas aqui com o tempo fazem a gente refletir a necessidade de lutar cada vez cada vez mais então vamos juntos gente muito obrigada Glaucia bom aqui para os encaminhamentos finais da nossa audiência todo mundo já com fome almoço a gente oi oi vai lá Fátima cidade um minutinho hein porque a gente está aqui não posso não posso vir num lugar desse não posso sair sem falar esse diálogo manter esse diálogo é muito importante deputada e quero estar ressaltando que a nossa roda de conversa já está no décimo ano essa camisa comemorativa dos cinco anos no décimo ano é um trabalho que vem sendo feito de formiguinha na cidade de São Ansalo e que hoje adentrou no último mandato do Cedim RJ no qual nós fizemos parte da mesa diretora e nós estamos com um trabalho de sensibilização pelo estado do Rio de Janeiro e um desses desdobramentos foi a frente parlamentar que eu quero chamar a atenção deputada para que não pare foi de suma importância para pouco pouco inserção que vocês tiveram pouco tempo foram seis meses de frente parlamentar nesse enfrentamento e foi muito importante para muitas mulheres inclusive a Ana Paula e nesse combate à mortalidade materna e que com certeza que trabalhar prevenção é levar conhecimento conhecimento é poder esse poder esse conhecimento que nós temos por sermos acadêmicos formados pós-graduados mestres doutores está todo aqui dentro se a gente não compartilhar e levar para a ponta e elas chegarem na unidade conhecedora do que é de direito delas e falar e perguntar de igual para igual olhando nos olhos daquele profissional que pergunta assim por que você é médico você é advogada não eu conheço os meus direitos e aí a conversa muda então mais uma vez eu quero parabenizar vocês nós estamos de olho deputada na maternidade da metropolitana 2 que teve um anúncio de retomada para 22 de junho sendo que agora tem uma fala que recorta que esta maternidade não será mais a maternidade de alto risco da metropolitana 2 e sim só para atender as mulheres de São Anselmo e aí a gente pergunta por que a cidade do Rio de Janeiro tem 11 maternidades a metropolitana 2 que tem 2 milhões e 700 mil habitantes só tem uma maternidade com 75 leitos que é o Azevedo Lima que infelizmente acaba causando uma série de transtornos para as mulheres que lá adentram até porque não tem espaço não tem mais espaço para crescer desde 1999 eu acompanho construções de ampliação que não amplia nada para lugar nenhum não sei para onde que vai o dinheiro também não me interessa porque para o meu bolso não vem interessa sim essa mulher ser atendida com dignidade nós nossas filhas nossos netos as futuras gerações serem recebidas com dignidade só isso obrigada e parabéns pela audiência pública muito obrigada bom eu vou apresentar aqui uma série de encaminhamentos resultados resultados dessa audiência pública eu não tenho dúvida das urgências e é claro que essas recomendações também serão em caráter de urgência para cada um dos órgãos que a gente for aqui solicitar então exigir que se cumpram as recomendações do relatório final da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio sobre violência obstétrica e encaminhamento desse relatório como já falei para o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde trazer também a aprovação no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a convocação de autoridades do Poder Público e Sociedade Civil para audiência pública sobre violência obstétrica também no sistema prisional a gente fazer esse esforço de novo da oportunidade do governo demonstrar que existe algum tipo de intenção e olhar para as mulheres hoje no sistema de privação de liberdade ampliação da promoção e capacitação dos profissionais de saúde para atendimento e assistência humanizada e no suporte ao luto perinatal investimentos e qualificação nos pré-natais também de pessoas com útero esse é um debate importante dizer os homens trans inclusive a gente convidou homens trans a estarem hoje aqui e não puderam vir para também trazer as suas dificuldades com relação a homens trans que engravidaram e não tiveram um olhar sensível do sistema de saúde com relação ao seu puerpério enfim antes, durante e depois do parto considerando também e políticas também para atendimento adequado à população LGBT QIAP+, e planejamento reprodutivo considerando também que a violência obstétrica também é vivenciada por pessoas que passam por abortos espontâneos como exemplo da curetagem sem anestesia que a gente já falou aqui recomendar o enfrentamento e a prevenção da violência obstétrica através de campanhas informativas permanentes que encaminhem conjuntamente com o fortalecimento dos serviços da rede de aborto legal bem como a sua ampliação treinamento de suas equipes divulgação ampla de sua existência bem como do direito ao aborto legal em campanhas institucionais nas unidades realizadas pelo poder executivo e fiscalizadas pelo poder legislativo recomendar a apuração junto às instâncias executivas municipais e estadual e recorrência do pré-natal insuficiente hoje que existe na rede com especial atenção aos contextos já relatados aqui sobre a Baixada Fluminense recomendação ao juízo da audiência de custódia isso é importante que cumpra a legislação que já permite a prisão domiciliar para gestantes a gente levar essa recomendação ao juízo das audiências de custódia também que durante a formação dos profissionais tanto da saúde quanto da área do direito o tema violência obstétrica seja abordado e discutido assim como também da saúde prisional a educação continuada direcionada aos profissionais que cuidam das mulheres nas diversas áreas saúde educação direito sobre o tema da violência obstétrica que passa por formação antirracista e de gênero para profissionais dos equipamentos de saúde e formação que aborde o racismo obstétrico e que pode ser feito em articulação com entidades da sociedade civil com histórico de trabalho nos territórios como nós já pudemos ver aqui com as diferentes experiências que foram apresentadas produção de dados rotineiros sobre o cenário obstétrico do Estado com cuidadosos identificadores raciais de gênero e sexualidade para subsidiar as políticas públicas adequadas e focadas criação e ou efetivação de ouvidorias municipais já existentes como é que colocou aqui o comitê a doutora Flávia para que situações de violação a direitos sexuais e reprodutivos de gestantes tenham por onde ser denunciados em ouvidorias internas nas unidades então vamos também oficiar as secretarias municipais sobre o aborto legal para saber até onde essas secretarias estão comprometidas com esse processo e também cobrar a atividade dos comitês de mortalidade materna que é um dos comitês que hoje estão em suspenso no Rio de Janeiro lembrar também que nós fizemos aqui o pedido para a frente parlamentar de combate à violência obstétrica esse pedido ainda sequer foi publicado mas de novo aquilo que a gente está falando com relação das prioridades políticas que essas casas de legislativa ignoram a vida e a saúde das nossas mulheres mas a gente tem o grupo de trabalho de combate à violência obstétrica funcionando a gente inclusive vai chamar uma reunião porque é por onde nós temos recebido as diversas denúncias de violência obstétrica no âmbito do estado do Rio de Janeiro então a gente vai fazer uma reunião pública deste grupo de trabalho permanente da Assembleia Legislativa até para pormenorizar os debates com relação à violência obstétrica então gente esses são os encaminhamentos dessa audiência pública eu quero agradecer a presença de vocês aqueles e aquelas que puderam estar já saíram também em decorrência de outras agendas mas entendendo que a violência obstétrica inviabiliza a vida dessas mulheres sejam as mulheres que perderam as suas próprias vidas numa situação de violência obstétrica mas também as que perderam a sua saúde mental a sua saúde física diante de situações que vulnerabilizaram essas mulheres e lugares que deveriam cuidar da saúde dessas mulheres então a gente está falando das unidades de saúde a gente está falando de unidades que o Estado evidentemente tem a responsabilidade sobre a vida dessas mulheres então nesse sentido a gente encerra aqui a nossa audiência pública dizendo que não abriremos mão de fazer o nosso trabalho em defesa intransigente a vida das nossas mulheres então sigamos muito obrigada pela presença pela presença de vocês e está encerrada a presente audiência pública a gente que